Música Vai, não, já estou filmando aí, vai, fala, você quer ser o diretor do vídeo, né? Não, eu não. Claro, você já está falando que vai começar montado. Porque se quiser fazer passeio a cavalo na pousada Refúgio Horst, é só falar com a Denise Ferraz de Oliveira. O telefone é 997-04-7272. 0-12, né? 0-12. Ah, e assim que começa o vídeo? Não, eu vou deixar ele botar a descrição do vídeo depois. Vocês são muito palhaços, gente. Deixa eu pegar o cavalo lá. Você vai pegar o cavalo? Você vai fazer umas manobras pra nós ver? Fazer umas manobras. Depois nós conversa? Depois é conversa. Olha, mas é promessa, é dívida. Você vai ter que contar a sua vida. Eu não vou só ficar filmando o bonitão lá, depois você não vai contar nada. Eu vou contar a minha vida. Tá bom. Olha, tá com o cabreço lá. Vou contar a minha vida desde o adolescente. Não, não. Desde a barriga da mãe. Isso. Eu quero lá de trás. Essa aqui é a princesa. É a showball da Denise. A dona é a princesa também, né? É a segunda princesa, né? Vai ter que ter mais massa que a bola. Isso aí pode botar no vídeo? Pode. Pode botar no vídeo? Eu não sou brava, sou super boa, legal. É a história dele. É a história do livro. O que você vai apresentar pra nós, Lia? Alguma manobra ali? Ah, eu vou dar um... Tem nome as manobras que você vai fazer, não? Vou dar um passeio só ali. Um passeio pra mostrar a categoria do cavalo? Mostrar a categoria do cavalo. E do cavaleiro também, né? Do estambor? Ah, é? Vamos ver se a chuva vai deixar nóis, né? O vento ali, ó. Aonde que eu fico, Lio? Aqui mesmo, tá bom? Tá bom. Olha aí, Chico. Se alguém quiser vir fazer passeio na pousada Refúgio Horse, Alguém que não saber andar cavalo tem a pista aqui pra andar. Tá, isso aqui é pra perder o medo, né? Pra perder o medo, entendeu? Tá, Chico. Fica perto da égua e você planta os platos de barra pra mim, né? Onde você derrubou o seu ombigo lá, né? O umbigo dele tá aqui? Você vai falar a pergunta, eu acho. É, não, lógico, eu vou fazer a pergunta. Bom, nós vamos primeiro falar onde que nós estamos, né? Nós estamos no Refúgio Horse aqui em Santo Tó do Pinhal. Isso. Que é tocado por você e pela sua esposa Denise, que daqui a pouco nós vamos entrevistar. Mas agora é a história dele. Tá. Tá bom? Você fica quietinha? Fico. Se você quiser falar, você levanta a mão. Tá bom? Tô com a vantagem? Não, tá bom aqui. Ô, Lio, conta pra mim seu nome primeiro, onde você nasceu, sua idade. Meu nome é Eliézio de Oliveira, mas conhecido por Lil. Entendeu? Nascido onde? Nascido em Santo Antônio do Pinhal. O lugar era aquele que nós passamos onde lá? O lugar era o bairro da Maria Bela. Naquela casinha lá, né? E nós vamos mostrar aí vocês agora. A sua idade, quantos anos você tem? A sua idade, eu sou de 1966, do 4,66. 4,66. Legal. Ô, Lio, conta pra nós um pouquinho como que era o lugar que você nasceu, o que o pai e a mãe faziam, o jeito que era a casa. Ah, meu pai, quando eu era pequeno, meu pai tirava leite, trabalhava na roça. Meu pai era administrador da fazenda, mas ele fazia de tudo. E a minha mãe cuidava dos filhos. Quantos? Era 14 filhos. 14, né? Era 13 irmãos, entendeu? Comigo era 14. Você lembra o jeito que era a casa que você cresceu ou não? A casa, quando nós crescimos lá, ela tinha uma sala pequenininha, dois quartos e uma cozinha. E uma cozinha de fogão de lenha. Então, mas pra 14 filhos? Pra 14 filhos. Então ficavam os homens num quarto e as mulheres num outro. Isso. Você é dos últimos filhos ou não? Eu sou do meio. Ah, você tá lá no meio. Tô lá no meio. Ah, então tem bem mais jovem que você. Tem, mais jovem que eu. Tá certo. Então, essa casa era do quê? Era de terra ou era de tijolo? Era de tijolo, mas só tijolo. Feito de... Tijolo à vista. Tijolo sentado no barro. Sentado no barro. Sentado no barro. A telha, você lembra que jeito era? A telha era a telha de barro. Telha de barro, mas aquela comum assim? Aquela comum. É, aquela quadrada ou a arredonda? Não, a arredonda. A arredonda, aquela mais antiga, né? O colchão era cimento vermelho. Ah, era tudo vermelhão? Tudo vermelhão. Os quartos, tudo? Tudo vermelhão. Banheiro tinha dentro da casa ou não? Banheiro fora de casa. Mas fora lá no mato ou ali? Não, era emendado, mas era fora de casa. Saía da cozinha e já tinha o banheiro, né? É. Legal. As camas dos seis, que jeito que era ali? As camas eram... Era as camas de... Feito... Cama de loja. Ah, era de loja? Já tinha cama. Seu pai já podia comprar, né? Comprar, entendeu? O colchão, então, não era de paia? O colchão era de paia. Ah, de paia de milho? De paia. É. Entendeu? Era de paia. O que você lembra desses colchões? Ah, de vez em quando eu tinha um sabugo no meio do colchão. Sabugo? Saía pelote nas costas da gente. Ah, é? Tinha sabugo mesmo? Tinha sabugo. Até você levantava, esquecia de tirar, na noite seguinte estava lá ele de novo. Ah, levantava e empurrava ele com a mão lá, para ele afastar do lado. Ah, de vez em quando eu tinha que tirar esses colchões, por causa de piolho, não dava? Não, piolho não dava, não. Mas não tinha que dar um sol nele? Ah, minha mãe põeva no sol também. Põeva, né? É, põeva no sol. Legal. E você lembra do primeiro trabalho seu ou não? Ah, lembro. O que foi? O primeiro trabalho meu foi carrear. Entendeu? Fui tocar moito. O primeiro já foi carrear? Foi carrear. Mas você nem amarrou bezerro, nada? Não, olha, no começo de ajudar meu pai a tirar leite, mas quando eu comecei sério mesmo, foi carrear. Não, eu estou perguntando de criança mesmo. Mas com 10 anos eu já comecei a carrear. Ah, 10 anos? 10 anos de idade, meu pai foi eu tocar boiada. Entendeu? Ele já deu a sua mão, a vara. E você vai aprender a tocar boi. Entendeu? E você tocou certinho? Ah, tocava meio certo. Ele ficava bravo com a gente, entendeu? Quem, o boi ou o seu pai? O meu pai. O seu pai. Mas o que o pai usava o carro de boi para quê? Arava terra. Ah, vocês arava terra. Arava terra. Não era no carro? Não. No carro não usava. Arava terra para plantar milho. Mas então, plantava para vocês ou plantava para o patrão? Plantava para nós mesmo. Então, seu pai tinha um tempo que dava para usar? Tinha, meu pai colhia 100 cargueiros de milho, 50 sacos de feijão. Mas então era um trabalho bom, né? O que ele tinha, podia plantar para ele? Tinha, plantar. Porque muitos patrões não gostam que ele pegava do plantio, né? Não, mas podia plantar. Seu pai plantava. Depois aí, arava terra, plantava o milho. Depois, nosso patrão mandava plantar o braquiário na cova do milho, para formar pasto. Ah, então você é do começo da braquiária, né? Do começo da braquiária. Estava chegando na braquiária, né? Do começo da praga. Então, você também acha que é praga, né? É, praga. Braquiária é praga. Ah, lógico, porque você tem cavalo hoje, né? É. Cavalo não interessa o braquiário, né? Nem o gado não gosta de braquiário. Come braquiário que não tem outro capim. Porque não tem outro, né? É. O cavalo, em último dos casos, também come. O cavalo passa fome, não come braquiário. É mesmo? É. Qual que é o problema do braquiário, que você acha? Ah, não sei. Amarga, né? Não, mas assim, que eles não gostam, a gente sabe. Mas, lhe dá algum sintoma físico? Porque muita gente já falou que, às vezes, a urina fica vermelha. O cavalo, se o cavalo comer braquiário, ele dá uma sarna na cara, entendeu? Sei. Ah, então tem sintoma físico ruim, né? Tem, tem. É, entendeu? Tá certo. Então, nesse tempo aí, que você começou a carrear, por exemplo, vocês já andavam calçado? No começo, andava um pouco calçado, um pouco descalço. Andava mais descalço que calçado. Não, mas dá pra carrear aí? Dava. Descalço? Descalço. É. É. Não é ruim pisar no... Ah, fazer o quê? É. Tinha que andar descalço, é. Não tinha dinheiro pra comprar sapato. Mas, quando você... E o sapato, vocês usavam pra ir na cidade, não? O sapato, eu usava pra ir na cidade. Aí, né? Aí, descia na cidade. Aí, vinha pra pegar na beira da pista. Aí, ponhava o sapato dentro da sacolinha, vinha descalço pra não chujar o sapato. Isso, é. Entendeu? Depois, chegava na beira da pista, lavava o pé e calçava o sapato. Achava uma água pra lavar. Isso, entendeu? Mas, o que vocês iam fazer na cidade? Porque você já era da congregação, não era? Não. Ah, não era nesse tempo, não? Foi depois? Foi depois, entendeu? Então, vocês iam nas festas lá religiosas? Ah, na cidade, eu chupava sorvete, comia coxinha, quando tinha um dinheirinho. Mas, como vocês arrumavam esse dinheiro? Ah, meu pai, no final de semana, ia dar uns trocadinhos. Ah, o pai dava pra vocês? Dava. Ah, o seu pai era legal, né? Porque não é todo pai que dava, não, né? E ainda deixar os filhos... Mas, vocês não iam sozinhos? Não. Entendeu? Acompanhado deles? Ah, às vezes, ia de bicicleta, entendeu? Não, mas com adultos sempre. É, com adultos, né? É. Ia de bicicleta, entendeu? Porque eu sei que o seu irmão aprontaram um bocado, né? Nossa, muito. Ou acho que ele não liberava, não, né? Não, muita. Não, grava muito. Você pode contar alguma arte que você fez, ou você tem vergonha disso hoje? Ah, a arte que eu fazia era montar em bezerro. É. Escondido do nosso pai, entendeu? Fechava os bezerros no mangueiro lá, montava os bezerros. Mas é ruim pro bezerro montar ali? Ah, é judio dos bezerros. Ah, mas vocês eram crianças ainda. Ah, mas fechar a bezerrada e montar os bezerros é genial dos bezerros. Estressa eles, será? Estressa os bezerros, é. Entendeu? Tá bom. Ô, Lio, e a roupa sua, o que que era? A roupa, no começo, no começo minha mãe fazia pra nós de fazer camisa, pra nós de saco de açúcar. Ficava com os inscritos, às vezes. Ficava com os inscritos, entendeu? É. Só as calças que ela, ela tinha as calças, mas ela usava muitas calças que ela fazia muito remenda. Sei, então a calça não acabava. As calças não acabavam. É. Emendão de remenda, entendeu? E esses que ela fazia de pano de saco, ela tingia ou não? À vez, ela tingia. Tingia. Mas era azul. Tingia de azul. Tingia de azul. E as roupas dos meninos eram diferentes das meninas? É, eram diferentes. As meninas eram um tecido melhor ou não? As meninas, às vezes, eram um tecido melhor. Às vezes, não era sempre. Não era sempre, entendeu? Ô, Lio, você tinha tempo pra brincar, não? Ah, não tinha, não. Não? Não tinha. Mas por que? Seu pai exigia trabalho? Porque ele exigia. É. Porque meu pai era brabo pra caramba, né? Tinha que ir pra escola, levantava cedo, ia tirar leite, depois voltava, ia pra escola, depois voltava, tinha que capinar arroz, capinar milho, entendeu? Ele ia puxar a broba lá no ar, Chico. Chegava pra lá e era muita broba, mas nem olhava pra um lado, olhava pro outro pra ver se o papai não tava vendo. Mas nem rodava a broba pra valadeira baixa. Entendeu? E aí a bomba ficava perdida, né? Perdida toda a broba. E seu pai não sabia mais ou menos quanto tinha? Entendeu? É. Porque era muita broba, então nem rodava a broba pra não puxar muita broba. A sua mãe sabe dessa história? Ou ela vai assistir o vídeo e ela vai ficar sabendo agora? A mãe sabe. Ela mãe sabe? A mãe sabe. A mãe ficava mais do lado seu? Ficava mais do nosso lado, né? Quando não ia... Defendia você, né? Pedia alguma coisa e era pra mãe. Era pra mãe. A mãe era mais coração mole. A mãe era mais puxar saco. Era, né? Então, você falou que não sobrava tempo pra vocês brincar, né? Ah, não tinha. Mas nada? Só dia domingo. Domingo? Domingo. Domingo era de não ir brincar. A brincadeira nasceu a jogar bola. Bola de bola ou bola de meia? Bola. Jogar bola no campo. Vocês tinham bola de capotão mesmo? Tinha um campinho. Nada de brincar de bola. Mas é bola de verdade. Bola de verdade, entendeu? Mas era contra o outro bairro? Isso, é. Era isso mesmo? Fazia isso, entendeu? Aí ia estourar o dedão. Aí ia estourar o dedão. Das bicudas. Das bicudas. Então, mas vocês, por exemplo, quando vocês estavam trabalhando, vocês não tiravam um tempinho e pulavam na água, no rio? Ah, só alguma tarde que o meu pai largava os serviços mais cedo, que sobrava um tempo. Não ia fazer assim. Quando ele não tava junto? Quando ele não... É, quando ele liberava nós mais cedo. Ah, quando ele liberava mais cedo? É, daí ele liberava nós, daí nem ia nadar pro rio, entendeu? É. Mas era difícil de liberar. Porque... Meu pai trabalhava demais, entendeu? É. É, nossa, o negócio dele era só trabalhar. E o que você achou disso, assim, da sua infância, ter sido uma infância de muito trabalho? Minha infância foi boa, entendeu? Foi boa. Foi boa, entendeu? Porque... Você não lamenta nada de mim? Ah, não. Deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo, nada. Não, eu aprendi muita coisa, entendeu? É. É. Aprendi muita coisa. Mas, e na escola? Você falou que foi na escola, né? Já fui na escola. E aí, você aprendeu alguma coisa na escola? Além de ler, escrever e fazer conta. E fazer bagunça. Não, essa não precisa falar, eu já sabia. Na escola e fazer bagunça. Mas só que a professora batia no nós. Com o quê? Cavara. Cavara? Cavara. Isso, fala tudo. É, eu ia dar varado no nós, fica quieto aí, pá, me batia varado no nós. Eu ia chamar Dona Toninha. Dona Toninha. É. Não, não. Abati no nós. Qual é a lembrança que você tem da Dona Toninha? Ah, Dona Toninha era muito braba. É? É, era muito braba. Mas não foi boa pra sua educação? Foi, foi muito boa. Então as varadas foram certas. Ela apanhava nós de castigo, entendeu? Como que era o castigo? O castigo, ela sortava a criançada, nós ficava mais ou menos, mais uma meia hora trancada na classe. Depois que terminou a aula. Depois que terminava a aula. Depois liberou o nós. Não era a joelhar no milho. No seu tempo já não tinha isso. E essa vara, ela tinha uma vara lá? Ela tinha uma varinha lá. Já tinha uma varinha lá. Ela sabia que vinha. Ela batia no nós, entendeu? Mas fala, fala o que vocês faziam? Conversar na sala? Ah, conversar, jogar bolinha na casa. Bolinha de papel? Papel na cara do outro, entendeu? Fazer tudo isso, entendeu? Não, mas agora, falando sério, assim, você aprendeu a ler, escrever e fazer conta. Mais alguma coisa? Mais ou menos. Não sei muito bem ainda não. Entendeu? Você está aprendendo ainda. Para escrever, eu sou ruim para escrever, entendeu? Para ler, eu sou ruim para ler. Quantos anos você ficou na escola? Terceiro ano de escola só. Terceiro. Você ficou três anos lá. Três anos. Para aprender isso. Para aprender isso. Entendeu? Você não acha que é muito tempo? Eu fico pensando, às vezes eu tenho uns que fica quatro anos, podia ensinar outras coisas. Por exemplo, se ensinar a construir uma casa, ensinar a fazer uma horta, não seria legal? É muito melhor que ensinar a dica, ensinar a nós, né? Ensinar a cozinhar, né? É. Eu acho que seria bem legal, né? É. Melhor. Por que você está rindo? Porque eu agradeceria se ele soubesse cozinhar. Por causa de cozinhar. É, o professor devia ter ensinado a ele. É, ajudar você, né? Dividir as tarefas no lar, né? Então tá bom. Ô, Lil, então, com que idade... Não, vamos falar, primeiras comidas, vai. O que vocês comiam lá? Café da manhã, por exemplo. Oxe, comendo ele passava bem. Passava bem? Nunca faltou? Não, graças a Deus, o nosso pai tratava bem de nós. Ah. Entendeu? Comprava lá saco de arroz, saco de farinha, saco de macarrão. Mas peraí, vocês não plantavam arroz? Você falou que capinava arroz? Não, é, mas ele trocava o arroz, né? Ah, trocava na máquina. Levava a casca, o arroz chus e trazia o arroz limpo, entendeu? Tá, o milho é a mesma coisa, trazia farinha. Trazia farinha, a mesma coisa, entendeu? O açúcar seu já era branco ou não? O açúcar já era branco. Era o cristal? Era o cristal. Mas ele comprava o saco de açúcar. Para o ano? Para o ano, para aproveitar o saco também, para fazer a roupa, nós. Ah, tá, porque aí já... Entendi, já usava, né? Já usava. Você lembra como que ele ia comprar? Ele ganhava dinheiro uma vez por ano, na época da safra, era caderneta, como que era? Ah, porque ele trabalhava lá de Tira Leite, o Targino, que era o patrão nosso, fazia um salário por mês, né? Ah, era por mês. É, mas ia na venda para fazer compra, não era dinheiro, era vale. Era vale. Isso, era vale. Ah, o Targino dava um vale e ia para... Isso, é. Quer dizer que aí, se o seu pai não pagasse, o Targino que cobria, né? Tá certo. Então, o café do amanhã seus, o que que era? O café do amanhã nosso era leite e farinha. O leite era a vontade. O leite era a vontade, entendeu? O bulho de café nosso era cinco litros. Ficava lá em cima, lá? Ficava, e sim, no fogão de lenha. Mas vocês não faziam com garapa o café, não, né? Nunca fez, nunca viu isso, né? Não, mas cinco litros, e tinha que fazer café meio fraco, senão não gastava muito pó. Entendi. Entendeu? Tá, mas então, uns cinco litros dava por dia, não? Dava para a parte cedo só. Parte cedo? Parte cedo. Aí todo mundo tomava. É, depois de chegar de tarde, uns dez litros de café por dia. A mãe ficava no fogão o dia inteiro, então? Ah, minha mãe ficava. O fogão de lenha ficava cedo direto, porque não tinha gás. Era só na lenha. E luz tinha quando você era criança, não, né? Lampião. Lampião. Era querosene. Não, no começo era lamparina. Lamparina. É, depois... Aquela de lata, assim, né? É. Depois que era lamparina. Depois que foi lampião. Não, depois que foi lampião. É, eu troquei também, eu falei errado. Legal. Depois veio a luz elétrica, entendeu? Aí, daí quando veio a luz elétrica, assim, ó. Festa. Você imagina pôr o dedo naquele negócio lá, acender a luz, assim, que a luz ia. Se ficava bobo, né? Se ficava bobo, entendeu? Se ficava brincando ali. Até queimar lampo. Até queimar lampo, entendeu? E pra assistir televisão, então? Quando chegou a televisão? Mas o pai não deixava, né? Qualquer hora. Não, de noite não assistia. Todo mundo. Reunia a família inteira. Você lembra daquela novela Marrom Gracê? Eu lembro desse nome aí. É, Marrom... Não podia perder a novela. Mas era novela de cedo essa, não era? Não, era das oito. Era mais tarde. É. Então vocês assistiam o jornal e a novela? Novela. É, na Globo. Terminava o jornal, todo mundo pra cama. Tá, mas e o sinal? Era bom lá, não? O sinal era só chuvisco. Chuvisco. Todo dia chovia na televisão? Todo dia, entendeu? Era só chuvisco. E só pegava Globo. Só pegava Globo. Só pegava Globo. Vocês tinham aquelas antenas rabo de peixe, aquela coisa lá? Ah, na antena, fizemos quanto é tipo de antena. Pra testar qual que era a melhor. Põe a bombril lá na antena, a ver se pegava, nada. É. Aí ficava um lá em cima e outro lá embaixo, pra dizer como que tava. Mas os vizinhos iam assistir lá de peixe, não? Iam. Entrava pra dentro assim, cabia ou ficava na janela ali? Montava tudo no sofá lá. Montava tudo no sofá. É. Entendeu? E acabou a novela, vai dormir todo mundo. Vai dormir todo mundo. Que hora que vocês acordavam? 5 horas? 5 horas, todos os dias. Todos os dias, 5 horas. Todos os dias, 5 horas. E já fazia, meu pai já falava, toma. Era assim? É. Ah, então, vocês não tinham rádio antes? Não tinha rádio. É que quem que falava que o meu pai ligava o rádio Ceder no... Zé Bet. Zé Bet. É. Entendeu? Aí ele... Acorda que lá vai a água. E todo mundo levantava mesmo, não? Os homens, todo mundo tem que levantar. Os homens levantavam primeiro? Tinha que levantar. Mas quem que fazia o café, então? Minha mãe que fazia o café. A mãe já tava lá de pé? Não, minha mãe levantava mais tarde, né? Depois ela fazia o café, depois ela chegava lá. Faltava duas vacas pra tirar, acabar de tirar o leite. Daí nós vinha buscar o café pra nós beber com leite no mangueiro. Ah, aí vocês bebiam no mangueiro. Bebiam no mangueiro. Já vinha a caneca com o café e a farinha. Bebiam no mangueiro. E botava o leite ali. Aí chegava, aí acabava de tirar o leite. Quando eu não ia pra escola, nós ia pra rosa trabalhar. Ia pra rosa trabalhar. Quando era 10 e meia, era o almoço nosso. Espera um pouquinho. Ah, 10 e meia, quando vocês não iam pra escola? Quando eu ia pra escola. Tá, entendi. E o que que era esse almoço, geralmente? O almoço era arroz, feijão e, você sabe, aquelas pimentinhas, umas pimentas compridas? Dedo de moça? Isso. A minha mãe fritava, que lá, quando não tinha mistura. Ah, quando não tinha mistura? É, quando não tinha carne, essas coisas. Minha mãe fritava, que lá. Mas não era porque vocês não tinham, é porque não deu pra fazer. Ah, a vez não tinha mesmo, né, Chico? É, mas vocês chegaram a não ter carne assim? Ah, a vez não tinha, a vez não tinha, a época não tinha mesmo, carne não tinha. E ela fritava a pimenta? Fritava, mas era gostoso, né, fritava, fritava o ovo. Mas ela fritava, vamos explicar, né, na banha de porco. Na banha de porco. Então já vinha aquele gostinho bom, né. Não era tão... Fazer que virar de feijão, ficava uma delícia, né. Aquelas plantas que eu pergunto sempre, né, taiobos, errai, caruru, cambuquiras, vocês comiam aquilo, não? Não. Não? Não. A mãe tinha medo. Tinha medo de ficar veneno. Jura? É. E vocês deviam ter um monte daquilo lá? Sim, tem um monte, é. Não, pelo menos... É, pra você ter uma ideia, dia de sexta-feira santa eu não tomava leite. Não tomava? Eu tinha medo. Ah, não tomava leite porque achava que tava pecando. Tava pecando. Aham. Não comia carne, tinha medo da corésia, não ponhava a mão em nada. Como ponhava a mão? Ah, tinha medo, não ponhava a mão. Encostar no outro? Não pegava o estilingue, entendeu? Põe a mão em nada, não pegava o estilingue, já entendi. Entendeu? Tinha medo. É. Não podia caçar. Não podia caçar. Não podia música, nada. E uma vez eu lembro que teve um pessoal lá em casa, que chamava Tchão Arbino, foi caçar na corésia, mano. E aí? O Tatu subiu na árvore. Hã? O Tatu subiu na árvore. E cagou na cabeça dele, então? Os cachorros, todo mundo ficou com medo do Tatu, foi embora, Chico. Largaram ele sozinho. Achei que era assombração. Entendeu? Falar nisso, você já viu alguma coisa diferente assim? Ah, lá na Maria Bé, lá que eu vi que chegava de madrugada, escutava aqueles barulhos de caminhão e tava chegando com o boi lá. Ah, o outro dia cedo levantava, não tinha nem raça na porteira. Não era nada. Não era nada? Não era nada. E a gente viu o caminhão chegar lá. Muita gente conta essa história, né? É. Escutava tropé de animal e depois vai ver, não tem nenhuma marca, né? Nenhuma marca. Mas você tinha medo? Ah, tinha. É. Tinha. Acrepiava os cabelos. Falava em assombração, falava, nossa, é verdade. Falava assim, gente que morria, puta merda, nem dormia. Foi escuro, dormia na minha pau. É. É. E era escuro mesmo aquele tempo, né? Ficava tudo preto. Tinha que acender a luz, cê. Ah, cês tinha que dormir de luz acesa? Dormir de luz acesa. Nossa, e eu se tivesse com a luz acesa, eu não dormia. Ah, não dormia, cê. Jura? Não dormia na minha pau. Aí cês ficavam conversando? Ficavam com muito medo, entendeu? Ficavam muito medo. Mas será que os adultos botavam medo na... Não sei. Cê tá querendo sair? Tinha que tirar ela. Ah, cê quer tirar ela por causa da chuva? Ou ela tá assustando? Não, cê eu vou levar ela por lá, Chico. Ah, ela tá com dó da eguinha dela, né? Da minha princesa. Então vai lá levar sua princesa. Não é, Chico. É por causa que eu tô falando caipira. Ela quer tirar a ega pra ver a ega. Como é que é? Explica isso aí que eu não entendi, não. Não, é por causa que ela vai levar a ega pra soltar a ega lá. É. Porque ela tem medo de molhar ela, sabe? É. Vai chover. Será que vai chover mesmo? Ah, vai. Agora tá cinza ali, né? É, olha lá. Olha, gente, tá até bonito. Tá uma cor bonita até, né? Ok, Nil. Vamos lá agora. Quando chovia? Chovia muito, Chico. Chovia mais? Hoje, Chico. Hoje não chove nada. Antigamente chovia pra caramba. Chovia mais? Chovia muito mais. Por isso que tinha mais água, será? Ah, com certeza. É. Com certeza. A turma fala assim, é, fala assim, é, é, por causa que aí desmatou, acabou a água, isso aí é tudo lenda. Você acha que é o quê? É, a água antigamente nessa serra aqui do Targino, que tinha muito mais pasto, mais limpo, hoje tem muito mais mato e a água... Tem mais mato e tem menos água. Menos água, entendeu? A água acho que foi lá pra baixo, mesmo no fundo da terra. No fundo da terra? É. Mas no fundo da terra diz que é fervendo, então... Não, mas a água foi mais pro fundo da terra. É, é. Bom, isso tem várias teorias, né? Eles falam que desmatou em outros lugares, daí não evapora a água lá e não cai aqui, né? É, mas antigamente chovia muito, muito, muito mesmo. É, parece que eu lembro mesmo que chovia. Agora, de dois anos pra cá, no verão tá chovendo bem já, né? Tá chovendo bem. Tá chovendo mais de acordo com o que era, né? Mas mesmo assim, não chove igual antigamente, não. Mesmo assim, não chove igual era. Tá de jeito nenhum. Então, às vezes quando chovia, vocês faziam qual serviço? Ou não podiam fazer? Roça Pás, Chico. Ah, debaixo de chuva? Nós não tinha essa mordomia que esses camaradas têm de hoje, não, que dá uma chuvinha e já tá todo mundo escondendo, indo embora, faz com chover, não. Mas trabalha debaixo de chuva. Mas aí enfrentava o risco do raio também. Ah, mas antigamente, tudo não parece que... Não ligava pra isso, não. Não ligava pra isso. Mas você não tem nenhuma história que gente que morreu de raio? Não. Criação tem? Não, tem sim. É, tá vendo? É, esse aí faz pouco tempo. Um amigo meu foi passear de cavalo lá em cima e no... Alto de morro. E não foi raio caindo, não. Foi o fio de atenção. Ah, bom. Caiu em cima dele, matou o cavalo e jogou ele longe, não aconteceu nada com ele. Ele não aconteceu nada? Não. É, mas se ele estivesse com o pé no chão aí o cavalo pegou o negócio tão dele, né? É. Mas antigamente o povo trabalhava muito mais que hoje. Na roça trabalhava muito mais. É, eu acredito mesmo. Nossa, você vê um pouco... É, porque antigamente não tinha por onde fazer dinheiro se não fosse pelo próprio trabalho, né? Do corpo. Entendeu? Hoje não. É, hoje. Antigamente o pessoal tirava tarefa, pegava na enxada. Pegava na enxada quando era três horas tarde, já varava uma tarefa. Entendeu? Mas vocês paravam mais cedo, não paravam? Mas paravam, tiravam a tarefa, daí depois meu pai não ia fazer outro serviço. Ah, entendeu? Se acabasse um, tinha outro já. Tinha outro, é. Entendeu? Jogar milho, jogar milho no paió de noite, com a lua. Ah, tá. Baldear milho? De noite, com a lua, quando tava a lua bem carinho. Quando tava a lua, aproveitava o tempo também. Aproveitava, entendeu? Até mesmo, até dez horas da noite. É. E outro dia tinha que levantar de madrugada. Então. Mas o seu pai era bravo? Não, meu pai não era, ele era bravo, mas ele era bom, entendeu? Entendeu? Ele gostava que trabalhasse, né? É. É. Então. Você nunca veio, nunca você enfrentou seu pai? Não, graças a Deus, nunca. Não, nunca, nunca. Toda a vida, isso aí, obediência, meu pai, minha mãe, toda a vida eu fui. Então, você tava falando que, primeiro, vocês eram católicos e respeitavam as coisas da quaresma, né? Respeitava. Porque na quaresma, vocês não comiam carne só na semana santa? Só na semana santa. Só na semana santa. Só na semana quaresma, né? É, mas tem a quaresma é quarenta dias antes da páscoa, né? É, é. Mas nesses quarenta dias, vocês não... Ah, minha mãe não fazia carne pra nós, né? Não fazia? Então, daí tem um costume que muitos falam que é fazer paçoca. Vocês lembram de fazer paçoca? Não, não tinha. Não. E na sexta-feira maior também fazia aquele lambarezinho que pegava, você lembra de fazer isso, não? Fazia peixe, né? Peixe. É, comia peixe. É, fazia peixe com uma brabinha. É. E o leite, você falou que os seis não bebia. Não bebia. Mas... Não, o leite também, que tirava o leite também. O que fazia com o leite? Porque deixava os bezerros mamados. Mas não dava o leite pra alguém? Não dava. Porque muitos falam que ganhava o leite nessa época. Ganhava, viu? Mas lá no seis não. Não, ele soltava o bezerro mamado. Soltava o bezerro. O Targinho é pai da The Music, né? The Music, é. Nós vamos ver se consegue entrevistar qualquer dia. Isso, o Targinho foi um homem muito bom, entendeu? Um homem muito bom. Você gostava do patrão? Ah, o Targinho era bom. Vocês conversavam com ele? Conversava muito. É? É. O Targinho era bom. Eu não sei, você talvez não era do tempo então que quando os adultos conversavam, os crianças ficavam quietos ou saiam fora? Não, meu pai, se o Targinho chegasse lá pra conversar com nós, ele chegava, todo final de semana o Targinho ia lá pra acertar os dívidos dos camaradas, pra pagar que tinha camaradas. Ele não morava lá então? Não, pra trabalhar. Aí vamos ver se nós estivéssemos lá e o papai estivéssemos conversando com o Targinho e o Ney pegasse, chegasse e entrasse na conversa, a hora que o Targinho fosse embora ele apanhava, entendeu? Porque falava... Não era pra entrar na conversa? Não era pra entrar na conversa. Mas você conversava com ele em outros momentos, então? Depois conversava, é. Entendeu? Mas você lembra o que você conversava? Porque ele era muito adulto, né? Ele conversava, eu era pequeno, teve uma época que ele me deu uma novilha pra mim olhar o gado, só pra contar o gado pra ele. Então ele te deu uma novilha pra você contar? É, às vezes eu contava o gado pra ele, entendeu? Ah, é? Eu subia toda sexta-feira, eu pegava um cavalo e ia contar o gado no pasto. Você lembra quanto que ele tinha de terra? Ah, era, se eu não me engano, eu achei que era 96 ao quê? Noventa e... Não, oitenta e seis. Oitenta e seis. Mas o gado tava em pastos menores, cercadinhos, né? Pastos diferentes, eram vários pastos e os pastos tudo tinha nome. Ah, tinha nome? É, pasto do gado sorteiro, pasto do ineia, espigão redondo. O ineia que devia ser alguém, que era um vizinho lá. Espigão redondo, pasto da tapera, pasto do bambu, pasto do coqueiro. E como é que faz pra contar o gado, Leo? Ah, você ia contar o gado, né? Mas porque eles ficam mexendo um de um lá pro outro. Ah, mas você contava. Mais ou menos? É, não, tinha que contar certo. Mas como que dá pra... Por exemplo, se tem cem... Você tocava, vamos dizer, você tocava o gado. Se o gado ia passando, você ia contando. Ah, você fazia eles ir num canto e depois andar pro outro, aí você ia contando. Mas sozinho você fazia isso? Sozinho eu fazia. É mais difícil, né? É mais difícil, mas eu fazia. Pra ganhar no vídeo, você fazia qualquer coisa. Pra ganhar no vídeo, entendeu? Ô, Leo, você falou que não brincava, né? Mas de certo, quando vocês iam pra cidade, ou quando tinha festa, vocês já ficavam de zóia nas meninas, não ficava? Ah, ficava. Então, conta aí como é que foi o processo seu. Ah, isso aí. Paquerar, isso aí paquerava muito. Paquerava muito. E paquerar era o olhar só, né? Ah, era o olhar só, né? Mais nada. Mais nada. Você não mandava o bilhetinho? Ah, vez, de vez em quando mandava, né? Era o correr elegante, não? Era o correr elegante. Era o correr elegante nas festas que tinha, né? Era na festa, mas é... Entendeu? Ué, mas acabou aí, né? Eu queria que você falasse mais. Eu queria que você chegasse aqui na Denise. Como é que você chegou na Denise? Na Denise, né? Eu cheguei na Denise um dia que eu fui pra... Eu fui pra Pinda. Com o cunhado meu. E a Denise tava... Ela tava numa padaria em Santo Antônio. Daí o César, cunhado meu, falou... Seu Lil, olha pra você ver tantas meninas... Tantas meninas... E uma menina bonita aí, perto de você aí. Daí eu comecei a rodear ela. Ah, é? É. Mas teve que o outro avisar você. Teve que o outro avisar e eu abri meus olhos. Porque você não tinha visto. Não. Aí comecei a rodear ela, viu? Daí ela foi trabalhar pra minha irmã. É. Daí foi indo, foi indo, deu certo. Deu. Escuta, mas e antes? Porque vocês tem uma diferença de 16 anos? 16 anos. Então, você tinha 32 anos e ela tinha 16 anos, é isso? É isso. Então, mas por que você demorou tanto pra... Demorei tanto porque eu tinha medo de casar, Chico. Ah, então. Eu tinha medo de... Vamos explicar essa história aí. Eu tinha medo, Chico, de casar e casar com uma mulher ruim. Casar com a errada. Casar com a errada, entendeu? Daí vamos sempre ser casado com a errada e... E depois sua vida tá... Vira um... Um bagaço, entendeu? Porque daí você casa com a mulher. A mulher não cuida das coisas. Mas, mas... Pera um pouquinho, porque o exemplo de mulher que você tinha era a sua mãe. A sua mãe era ótima. Mas eu fui... Quando eu fui pra casar com a Denise, eu espelhei na mãe dela. Ah, você foi atrás da mãe dela. Não, eu vi... Eu entendi, pra ver como que ela sairia, né? Isso, eu vi como que era a Marionese, entendeu? Ah, você foi atrás? Ah, eu vou... Ela sabe disso? Eu acho que não. Ela vai saber, mas... Entendeu? A garantia é a mãe dela. É, ela é a mãe, entendeu? Se a mãe é, a filha vai ser, né? A filha vai ser. A única coisa que a Denise não saiu com a mãe, é que a Denise não gosta de cozinhar igual a mãe. É, não gosta de cozinhar. Mas tem tempo, ela é nova ainda, né? Ela é nova. Ela é nova. É de seis anos mais nova. Mas só que a Denise é muito, nossa, vixi, viu? Qual que é a melhor qualidade dela? Ah, a Denise, ela é muito sincera. Verdade. Ela é muito verdadeira, entendeu? Isso é uma vantagem, né? Isso é uma vantagem, entendeu? Ela não tem... O que ela fala é o que ela é, né? O que ela fala é o que ela é, né? Pô, vem aqui, ela não tá aqui. É. Ela tá desenhando, será? Ela é muito verdadeira. Não gosta de mentira. Não gosta de tapear ninguém. Se ela puder ajudar os outros, ela ajuda. Mas tirar o que ela dos outros, ela não tira nada. Você viu que ela é uma mulher boa. Ela é uma mulher muito boa, entendeu? E ela é muito ajudadora minha. É. Companheira, né? Muito companheira, entendeu? No trabalho todo. Ela é muito companheira. Tá. Ó, a Denise, tá chegando a sua hora. Ele já tá falando do Cê. Eu acho que ele já falou coisa que você não sabe ainda. Você só vai saber no vídeo. Então não conta, né? Não, não vou contar. Ela vai ver no vídeo aí como que é. Vou assistir. Ó, agora você senta ali. Você falou se você falou que é a verdade. Senta ali pertinho. Mas não vai chover? Não, se chover, nós sai correndo. Pode ser aqui mesmo? Pode. Não, mas fica do lado dele agora. Sim. Agora você chegou na vida dele. Cheguei na vida dele. É. O Denise, ele tava falando de como que ele escolheu você. Depois você vai ver no vídeo como que é, né? Mas eu queria saber você. Como é que você interessou nele? Por que que você interessou nele? Como é que foi? Ah, eu interessei porque eu queria... Tava com 14 anos e queria... Ah, vocês demoraram dois pra casar então? Dois anos. Dois anos. Quando eu conheci ele, eu tinha 14 anos. Aí eu falei pra minha mãe, né? Assim, eu não tinha planos pra casar, não tinha nada. Aí eu falei pra minha mãe que eu tava paquerando o filho do Joaquim Targino e a única coisa que a minha mãe me falou que ele era trabalhador, que eu podia namorar. Então ela liberou. Liberou. Aí a minha intenção não era de casar, eu queria namorar. Aí a gente namorou... Namorar pra fazer experiência, pra ver se servia pra você, é isso? É, eu não tinha, não tinha, eu era sem planos, não. Aí depois... Pô, você era muito nova, 14, né? 14 anos. Era sem planos, no momento eu não tinha planos, mas depois quando eu já falei a história, que eu sabia que o mundo ia acabar. Ah não, então pode contar, porque isso aí o povo não sabe. Então, daí eu comecei a namorar, depois eu conheci ele em 96. Em 97, aí já vinha a história que o povo falava que o mundo ia acabar em 2000. Eu falei, então eu vou casar e aí quando foi em 2000, já tem um ano de casar, acabou o mundo, eu já casei. Então, você queria ter a experiência de casar antes do mundo acabar? Antes do mundo acabar. E o mundo não acabou até hoje. Vocês estão casados há quanto tempo já? Vai fazer 25 agora, dia 28, 25 anos. 25 anos, né? Legal. Agora, mas antes de passar para a sua vida, quando eu conheci o Lil, o primeiro dia que nós estávamos comendo na casa da sua mãe, né Lil? É. Eu perguntei se vocês tinham filhos, né? E aí eu quero que você fale mais uma vez, você já falou no outro vídeo, mas fala isso aí de novo para nós. Do filho que... É, eu perguntei se vocês têm filhos, aí você falou não, nós não temos filhos. Não, nós não temos filhos. Deus não quis dar filhos, né? Eu perguntei se foi Deus que não quis ou vocês que não quiseram? Não, foi Deus que não quis mesmo, entendeu? Aí vem, tem cavalo no lugar dos filhos. Nos filhos aos cavalos. Nos filhos aos cavalos. Legal, eu gostei dessa história, por isso que eu quero que eu repita aqui. Ô Lil, você vai conseguir ficar quietinho agora para eu perguntar para ela? Boa. Se for muito importante, você levanta a mão. Eu não tenho vara hoje, não pode mais bater nas crianças. Mas se for muito importante, a gente para, tá bom? Ô, Denise, vamos contar a sua vida então, onde você nasceu, quantos anos você tem. O nome completo também. Meu nome é a Denise Ferraz de Oliveira. Eu nasci 25 de 1 de 1982 e nasci em São Bento, Sapucaí. São Bento você nasceu na maternidade lá? Isso. São Bento, Sapucaí, foi. Legal, mas seus pais moravam aqui nesse bairro? Sim. Já moravam aqui? Já moravam, já. Num tempo que aqui só tinha, três, quatro casas, é isso? Ah, quando eu nasci, eu acho que era três casas só. Três casas quando você nasceu. E aí, o que que era aqui? Aqui era da propriedade da família dos seus pais, não? Era isso, propriedade da família da minha mãe. Da sua mãe. E o que que fazia aqui? Qual que era a atividade? A atividade do meu avô, na época da minha mãe, ele usava também como plantação, plantação de arroz, milho, feijão. Conseguia plantar arroz aqui? Plantava. Porque era tudo meio morro. Não, plantava numa bachada. Numas bachadinhas aí. Isso, tem uma bachada aqui grande, que é úmido. Ah, numa bachada só que era? Isso, que fazia parte da propriedade do meu avô. Aí depois, quando eu nasci, meu avô já tirava leite pra entregar, já não fazia mais esse tipo de plantação. Tá. Já fazia, já entregava leite. Tá. E a casa dos seis, que jeito que era? Quando eu morava, quando eu era pequena, nossa casa era dois cômodos de casa, era só o quarto e a cozinha. O quarto e a cozinha? Era, e o banheiro. Tinha banheiro dentro da casa? Dentro da casa. Olha só que diferente. É, era bem pequeno, dois cômodos de casa e eram três meninas. A gente dormia tudo junto no quarto só. Eu, meu pai, minha mãe e minhas irmãs. Mas vocês dormiam em esteira ou não? Não, era cama. Era cama já. Tinha várias camas ou não? Eu não me recordo muito bem, mas... Você não lembra? É, mas eu acho que deveria, não sei se eram duas camas, eu dormia junto com a minha irmã, mas eu sei que era... Você não lembra, você não tem memória. Não tenho memória, mas eram dois cômodos de casa, quando eu era pequena. Não sei, você falou que essa casa era de tijolo ou de barro? Não, já era de tijolo. Já era de tijolo. Coberta de telha, tudo certinho. Não tinha assim, acho que é só no chapisco, quando eu sei se era o reboco sem pintar. É uma casa bem simples. Bem simples. A água chegava dentro da casa ou não? Ah, é? Sim. Chegava, né? Sim, água. Acabou que eu não perguntei para o Lio o negócio do sabão de cinza, mas de certo vocês usavam sabão de cinza? Usava. Usava também? Usava sabão de cinza. Para tudo? Para tudo. É roupa, louça e banho? Era. Para tudo? Para tudo. Para vocês também, ô Denise? Eu acho que não, minha mãe não usava não. Eu acho que ela usava, mas não. Eu não cheguei, não lembro que eu cheguei a usar sabão de cinza não. Eu acho que a energia elétrica chegou mais tarde. Mais tarde. Que era, o caminho era muito ruim. Acho que tinha sim, só que aí o transformador era lá embaixo. Era uma dificuldade, o chuveiro não esquentava. Ah, não chegava a energia? Não, porque era lá embaixo, aí acho que puxava um fio para chegar até aqui em cima. Tinha, mas era muito ruim a energia. Demorou para chegar, para subir o padrão para cima. E você lembra o que da sua infância? Porque você brincava com suas irmãs? Porque você não é a mais velha, né? Você é a segunda? Não, eu sou a terceira. Terceira. A gente brincava bastante, apesar de eu começar a trabalhar bem cedo, meu pai já colocou a gente para trabalhar na roça. É. Aí era de entupir. Eu não tinha como fazer muita força, né? Que era pequena. E ele colocava eu para entupir as covas do milho que ele ia plantando. Então, explica o que é entupir a cova, porque é o termo que vocês usam, né? Não tem nada a ver com entupicano, nem nada, né? Não, era a cova e ele jogava o milho e a gente jogava a terra para cobrir o milho. A terrinha em cima, é. Era essa coisa que eu fazia. E uma coisa que ele pedia para a gente, que eu ficava muito brava, era espantar os passos pretos do milho. Gente, isso... De manhã cedo. Ah, bem cedinho. Então você tinha que acordar cedo para fazer isso. Era de domingo, ele chegava, ele sabia que era a época, não sei se você sabe dos passos pretos, que ele vinha e arrancava os milhos que estavam nascendo. Está brotando, né? Aí em vez do meu pai fazer um espantado na roça, ele sete horas da manhã de domingo ele acordava nós para espantar os passos pretos. Isso é uma coisa que eu ficava muito brava, que meu pai fazia. E você levantava e ia lá? Levantava e obedecia, né? Eu obedecia nessa parte, daí como nós era quatro meninas, não, três, não tinha ainda a caçula. Vocês iam as três lá espantar os passos? Iam. Só que aí como meu pai, quando eu nasci, meu pai entrou no DR para trabalhar, mas o salário dele não era muito. Então para ajudar, complementar, ele trabalhava na roça e a gente começou a ajudar desde cedo. E aí ele ia trabalhar lá no DR e tinha a lavoura de tomate do lado da minha casa. De outras pessoas? Não, dele. Ah, ele plantava tomate também? Que a gente fazia o copinho e aí ele tinha a quantidade de copinho, que ponhava terra, fazia semente e plantava tomate. Só que naquela época também era ruim, que hoje eles modernizaram o tomate, eles não amarram tomate mais. Antigamente tinha que cortar uns pavios para amarrar o tomate e desbrotar o tomate. Que pavio? Era barbante? Era um negócio de nylon. Ah, era de nylon? De nylon, não era nem barbante. Eu sei que a gente fazia a medida da mão e cortava para dar a quantidade, às vezes passava para não faltar e a gente amarrava. Só que o tomate não parava de crescer. Então vocês não paravam de amarrar. Jesus não parava de amarrar. Aí meu pai fazia a gente desbrotar, a mão ficava toda verde. Ficava toda escura, né? Tudo escura. E é uma mancha que é difícil de sair, não é? O que a gente fazia? A gente passava sabão IP na mão e para desbrotar o tomate, que depois que a gente acabava estava fácil de... Ah, entendi. Igual quando a gente passa sabão debaixo da panela para não grudar muita coisa. Isso, mesma coisa, para não grudar sujeira. E aí meu pai falava assim para a gente, aí a gente tinha galinha, muita galinha que criava no quintal solta e as galinhas lá picar o tomate. E não tinha cerca, não prendia galinha. Tinha os tomates e as galinhas soltas, só que os tomates mais baixos, maduros, as galinhas iam picar. Meu pai falava assim, se vocês não olhar as galinhas para pegar os tomates, cada tomate picado vai ser uma varada que vocês vão levar. Jura? Sério. Era eu e mais a minha irmã do meio, que é a Valdenice, que a gente tinha mais... Quando é que são com a outra? A gente ficava mais juntas. Você era mais perto da idade, né? Nós somos bem diferentes de idade, de pouca diferença, né? Pouco tempo, é. Aí ela falava assim, meu pai chegava no ônibus que era Sartori, 10 horas da manhã, ele ia das 4 da tarde, dormia e nas 10 da manhã ele chegava. Ah, que ele fazia o período da noite? Isso, que ele trabalhava lá em registro. É. Lá, acho que perto de Taubaté, se não me engano. Aí a minha irmã falava assim para ele, me dê, corre, vamos pegar todos os tomates antes que o pai chegue. Então, 9 e meia... Ah, para tirar os picados para ele não ver. Isso, 9 e meia da manhã, a gente catava um cesto e ia... As 9 e meia, as 10, vocês tinham que rapar tudo. Catava tudo quanto era tomate que estava picado, porque a galinha picava, né? Os tomates maduros. E eu não come tudo, né? Não, picava e deixava lá e a gente jogava, jogava, escondia para ele não ver, para nós não apanhar. E a mãe era cúmplice de vocês ou não? Não, acho que a mãe... Nem sabia disso. Não, acho que a mãe nem sabia. A mãe nem sabia. Vocês chegaram apanhados, pai, então? Apanhei. De vara também? Apanhava. Muitas vezes ainda era eu, porque eu era bem assim... Mais saída. Mais saída provocava e meu irmão ficava brava. E às vezes eu provocava assim, mas todo mundo colhendo tomate e tal, eu não sei que às vezes que eu provocava uma briga, aí eles começavam a chamar demais meu pai. Aí por causa de mim, meu pai ficava irritado e batia nelas também, mas a culpada era eu. Era você. Minha irmã ficava muito brava com isso. Esse tempo que você ajudava, você tinha calçado, você tinha sapato ou não? Tinha, mas era sapato velho. Ganhado? Era ganhado. Era ganhado. Meu primeiro sapato, Chico, que eu fui na loja comprar, eu tinha... de ir comprar mesmo, isso assim me marcou muito, que eu nunca esqueço, eu tinha 13 anos de idade que eu fui. Que era novo, né? Lembro até a marca, eu fui com sapato furado, sem mentira, com sapato furado. Meu pai levou nós na loja para comprar. São Bento? Não, foi em Taubaté. Taubaté. E o marco do sapato era da Mississipi e da Coto. Ah. E era, nossa, era de couro, tinha aquele cheiro de couro, que até hoje quando eu cheiro as coisas, eu lembro. Você lembra dos seus 13 anos. Nossa, aí eu ficava com o maior luxo com sapato, saía, chegava, já limpava, não queria que isso, a minha irmã... Depois ficou muito tempo isso para mim, eu tinha medo de estragar. Aham. Mesmo quando eu tinha condição, eu tinha sapatos, aí eu usava pouco para não estragar o sapato. Para economizar, né? A minha irmã falava assim, que isso, usa? E eu não usava porque eu achava que era para economizar, para não estragar. Eu acho que como a gente demorou para ter, e aí quando eu tinha um novo, eu não queria estragar o sapato. Mas onde que você usava? Eu ia para a igreja. Para a igreja? Era só para a igreja que a gente ia. Porque vocês já eram da congregação desde... Já, desde quando eu nasci. Mas sua mãe foi da Assembleia primeiro? Foi, quando eu nasci ela já era da congregação. Já era da congregação. Então o sapato era para ir no culto? Era para ir no culto. Daí com antes, daí como eu já tinha 13 anos de idade, aí já era... já estava mocinha, né? Mas antigamente era tudo ganhado. Mas aí a minha mãe fazia assim com a gente. Era um sapato para... uma roupa para ir para a escola, roupa para ficar em casa. E roupa para sair? E para sair. Então a gente chegava da escola, tinha que trocar de roupa para colocar roupa velha. E para sair era outra roupa. A gente tinha esse costume. Mas você está falando em roupa, já era aquelas saias mais compridas? Era. Já era? Vocês andavam com aquele saião? Andava de saia. Quando o Lu conheceu você, você estava de saião ou de bota, não? Não, não estava de bota, mas eu estava de saia. Eu estava de bota, não. Eu estava de saia. E escuta, e o cabelo? Tinha também que não podia cortar, não era? Vocês respeitavam isso, não? Respeitava. É. O cabelo era bem comprido. Você andava com ele amarrado, não? Andava, solto, amarrado. É, para trabalhar tinha que prender, né? Sim. A gente fazia um coque, colocava um boné. Boné. É, e usava camiseta de manga comprida para não queimar o braço. Para não queimar o braço. Colocava calça embaixo da saia para... Ah, uma foto disso aí ia ser bem legal, né? Acho que eu não tenho. Não tem, né? Piolho, tinha piolho. Piolho como? Claro que pegar piolho. Isso era normal na escola, todo mundo pegava piolho. Todo mundo pegava. Pegava. Quem não pegava... Não, e tem mais, a minha irmã ficava muito brava porque dava lêndia. E a minha irmã ficava brava porque eu ficava chamando a minha mãe. Mãe, vem tirar a lêndia da minha cabeça. Minha irmã falava assim, mas como que a Denise enche o saco? Fico querendo tirar toda a lêndia do cabelo dela. E eu, no enquanto, não tirasse toda a lêndia do meu cabelo, porque o meu cabelo não era preto, era castanho claro. E eu queria que tirasse toda a lêndia. Eu não queria ficar com uma lêndia na cabeça. Castanho claro, difícil de ver a lêndia, né? É, daí eu fazia a minha mãe, ficava deitada no colo da minha mãe e minha mãe tirava. E aí ficava tirando. E uma vez teve uma briga, que é a minha irmã mais velha, e eu sempre fiquei com essa do meio, que é a Valdenice, e a Janaína, mais velha, queria que eu e ela fizessem serviço. Só que eu gostava assim, mais da lida da roça. Como a gente já trabalhava de plantar tomate, colher verdura, eu não gostava muito de arrumar a casa. E a minha irmã mais velha que arrumava. Aí nós duas ficava juntas, e um dia eu falei pra ela assim, Val, vem tirar a lêndia do meu cabelo. Daí eu ficava perturbando ela até ela tirar. E a outra mandava nós fazer serviço. Aí um dia nós brigamos, brigamos feio, porque ela ficou brava que a gente não foi ajudar ela a fazer o serviço da casa. E eu ficava fazendo tirar a lêndia do meu cabelo. Nós brigávamos. Mas não tinha um remédio que vocês usavam? Não, matava o piolho, mas aí ficava a lêndia. Alguma ficava ainda. Ficava, as lêndias seca que fala. Ah, seca que você tá falando. Depois que acaba o piolho. Ah, então por isso que a sua mãe falava pra que tirar tudo, né? Porque ia sair mesmo. Não, não tinha piolho. A lêndia saia conforme saia penteando o cabelo, mas eu não queria que ficasse nem o olho no meu cabelo. Nada. E aí a gente ia pra escola, aí eu cheguei pra escola a pé. Ia na escola, naquela época não tinha condição, né? A gente andava, acho que daqui no Trevo dá dois quilômetros. Mais ou menos, né? Dois ou três quilômetros, mais ou menos, a gente ia na escola a pé. Aí eu não tinha sapato pra ir na escola. Uma coisa assim que... Eu sinto muito frio no pé. Eu lembro que uma vez eu fui na escola, tinha caído geada, muito, muito frio. Aí a professora fez uma fogueira pra esquentar o meu pé. Você ia descalça? Não ia descalço, mas eu não tinha sapato fechado. E eu ia de... Acho que fui de chinelo na escola. Chinelo. Ia de chinelo. E a professora fez uma fogueira. Uma fogueira pra esquentar o meu pé. Isso eu lembro. E era muito frio. Eu não tinha, assim, encher com muito agasalho. Era roupa ganhada. Não tinha... Nossa, quando eu lembro que quando eu ganhava alguma coisa, alguém vinha de São Paulo, eu ficava assim, nossa, naquela maior alegria de querer saber o que que trazia pra gente, pra gente ir de novo, né? Mas a gente não era novo, mas era ganhado, mas era melhor do que a gente tinha, né? E o primeiro ano da escola, na primeira série, eu estudei com a Dantaninha também. Ah, é mesmo? Foi minha professora. Ela tinha varinha ainda lá, não? Não. Ela foi a professora do Lio, né? Da Valdeste, das minhas primas. E quando eu tava na escola, ela foi minha professora. Já tava mais mansa, será? Não. Já, mas só que daí, sabe o que eu fiz? O primeiro ano eu repeti. Porque naquela época repetia de ano, né? O primeiro ano... Ah, agora não repete mais, né? Agora não repete, né? Eu acho que mais antigamente repetia. É, verdade. O primeiro ano de escola, eu repeti de ano. Porque você não gostava, né? Eu não tinha paciência de estudar, e eu fiz bagunça o ano inteirinho. Ah, é? O ano inteiro. Não aprendi nada na escola, na primeira série. Eu ficava andando de carteira em carteira. Ela reclamou pra minha mãe. E... Aí assim passou o ano. Perdi o ano. Você ficava andando de carteira em carteira? Eu ficava. Mas você não levava varada, não? Não. Porque assim, a professora, ela tinha que limpar a classe. dar aula pra gente e fazer merenda da escola. E às vezes dava aula pra duas classes diferentes no mesmo espaço? Ou não pegou isso? Eu acho que era as duas classes. Na minha, acho que era a primeira e a segunda série. E quando ela saía pra fazer a merenda, ela deixava nós sozinha. Pronto. Ah, era quando que eu aprontava. Eu ficava andando na classe, nas carteiras. Fazia bagunça, enfim, não aprendi nada. Aí minha mãe tirou da escola, porque nessa época daí minhas irmãs já tinham saído, ficou só eu. Eu saí do primeiro ano pra estudar na Ponte Nova daí. pra concluir até a quarta série. Tá. Pra estudar. Então, eu conversei com o Leo. Ele falou que a escola não adiantou grandes coisas pra ele, né? Você tava junto na hora que eu falei, né? Sim, sim, eu vi. De que a gente podia ter aprendido outras coisas na escola, né? Que fosse mais útil na vida nossa, né? É, eu estudei o ensino fundamental, né? Até a quarta série, eu não tinha condições. Meu pai, devido ao trabalho, não deixou a gente estudar. Ah, é? Ele não deixou continuar? Não deixou. Mas você teria querido continuar, não? Eu acredito que sim. É? Se meu pai tivesse me dado oportunidade. Assim, não... Eu não arrependo, não culpo ele por isso. Porque devido à necessidade que a gente teve no momento, não deu pra mim estudar. Mas eu acho que naquela época eu teria mais tempo... Virado uma professora, talvez, não? Não sei se eu viraria professora, mas eu... O que tinha na sua cabeça que você queria continuar? Pra ser alguma coisa diferente do que você era? Na época eu não pensava. Não pensava? Não, não tinha. Mas você acha que você teria continuado, né? Eu teria continuado. Eu acho, assim, que era uma época da vida da gente que a gente tinha tempo, né? Era mais novo, você ia dedicar o estudo. Os pais sempre falam, né? Aproveita agora, que depois não dá. Eu não teve condição, eu tive que trabalhar na roça, não deu. Mas, assim, nada... E, assim, eu acho que a escola me ensinou... Assim, o pouco que eu sei, eu... A escola me ensinou. Não sei muito, nunca gostei de ler. Mas, assim, conta, saber ler. Muita coisa, assim, pra mim foi bom a escola. Eu gostei de ter estudado. E gostaria de ter terminado o meu estudo, mas como eu não deu, também eu nunca fiquei brava. Ai, pai, por que o senhor não estudou eu? Que eu tive que trabalhar. E uma coisa, assim, que eu levo na minha vida, o que o meu pai fez pra mim, é... Me ensinou, é uma escola da vida. Que hoje, tudo que eu sei, ele me ensinou, assim, coisas boas, que é ensinar a trabalhar. que eu trabalhei desde nova, teve... Até teve um fato que eu comprei um perfume de... Também nunca esqueço da marca do perfume que era a Mansky, da Natura. Sempre gostei de usar perfume e usar creme. A tia Floripa, até a mãe da Valdete, usava... Você lembra daquele rugol? Lembro, creme rugol. Creme rugol. É... Tem até uma frasezinha que eu não lembro, né? Era, o creme rugol. Aí eu vi a tia Floripa passar, porque sempre a gente é na casa dela. Com 10 anos de idade, eu queria usar rugol. 10 anos de idade, a gente recebe. Gente do céu, já tava pensando que era... Pra evitar... Pra evitar as rugas, né? Hoje eu não sei como que tá, mas desde 10 anos de idade que eu uso creme. Ah, acho que funcionou, né, Liu? Daí a minha mãe, a minha tia, eu falei, tia, que creme que a senhora usa? Porque a tia Floripa sempre gostou de se arrumar, até hoje, acho que ela não assumiu os cabelos brancos dela, ela é elegante, usa o que ele corte. Ela sempre tá elegante, mesmo trabalhando na roça. Aí eu comecei a usar o creme rugol. Aí quando... Mas você que comprava? Você tinha dinheiro? Nada, meu pai comprava. Você pedia, ele comprava? Pedia pra comprar na compra, falava a minha mãe. Ah, mas ele é bonzinho, então... Não, ele só dava assim o creme rugol. Só que aí, desde, eu acho que... Nessa época, eu usava o creme, ele dava, depois eu comecei a vender coisas. É Natura. Não, Natura não tinha, não. Era Avon. Avon. Lingerie. Tupperware? Não, tupperware não. Não era da minha época ainda. Sempre eu arrumava alguma coisa, ganhava um dinheiro pra me ter minhas coisinhas. Você se virava? Já se virava, desde pequena. Você vendia na vizinhança aqui ou não? Vendia, saía. Você saía pra Santana? Saía a cavalo, ia a cavalo. Ah, você ia a cavalo vender? Cavalo, na Serena. Vender Avon a cavalo. Eu ia a cavalo receber. Não, na Serena eu acho que não, mas quando eu ia receber as coisas, já era a Bianca, eu já tinha casado com o Liu nessa época que eu ia a cavalo receber. Na Serena eu ia vender roupa com a minha mãe. Minha mãe teve uma época que ela foi sacoleira vender roupa. Mas ela ia na garupa, mãe? Não, o meu pai queria que eu fosse puxando a égua com a sacola em cima. Ah, e agora pra carregar as roupas? É, pra carregar. Tá. Mas enfim, eu montava na égua, desobedecia, eu ia, a mãe não contava nada. Eu ia, ou era bicicleta, empurrando a bicicleta também. Bicicleta. Era. E aí o Chico comprei o perfume, o Mansk da Natura, daí a moça vai receber, que hoje é minha cunhada, a Silmara vai receber. Aí eu pedi dinheiro pro meu pai, meu pai falou assim pra mim, eu não tenho dinheiro, você compra agora, você vai pagar. Aí eu pensei comigo, poxa, e agora? Como eu vou pagar esse perfume, eu não tenho dinheiro? E eu trabalhava pra ele, e nesse dia eu não sei o que aconteceu, porque ele não falou isso pra mim, tudo bem. Aí ele falou assim, agora você vai se virar pra pagar. Daí eu chamei a outra prima minha, a gente foi buscar limão cravo no pasto, pra ele levar pro Seasa, pra mim poder vender pra pagar o perfume. Pra ele levar. Pra ele levar. E ele te dava o dinheiro certinho depois. Aí a minha prima, ela falei pra ela assim, vamos Margarete comigo buscar o limão, e ela falou assim, ai Dê, puxa vida, agora você compra, agora você traz a gente, arrasta a gente. Falei, vamos fazer companhia comigo, não precisa me ajudar, mas só pra fazer companhia. Subia lá no morro, que dava muito limão cravo, hoje já não tem muito nos pastos, mas antigamente a gente dava muito, a gente vendia, colhia pra vender. Colhi, eu acho que se não me engano, duas caixas de limão, meu pai levou, vendeu, e quando ele foi me dar o pagamento, ele cobrou a caixa vazia, cobrou o carreto, eu acho que se não me engano, a pedra, que antigamente falava onde ficava a exposição do Seasa. Verdade. Que ele pagava lá um aluguel, eu acho que pra expor das verduras, e me cobrou. aí eu fiquei meio pensativa no dia, fiquei meio brava, assim, falei, poxa, o pai cobrar, mas não falei nada pra ele, tudo bem. Mas deu o dinheiro das duas caixas? Deu certo. Deu pra pagar o perfume. Deu. E nessas coisas, assim, que eu fui aprendendo a me se virar na vida. Daí eu vi que a gente tinha que fazer algo, mesmo sem estudo, mas sempre tem coisa pra você fazer na vida, não precisa ser só dos estudos, né? Fala assim, ah, preciso estudar, pra formar, pra ter dinheiro, não. Então foi bom que você teve a percepção que dava pra você ganhar seu dinheiro sem ter diploma, né, vamos dizer. E um outro fato que aconteceu comigo, que pra mim foi bom, não foi bom muito pra minha irmã. Eu lembro até hoje que eu sempre gostei de coisa country, que eu venho, da coisa da, assim, coisa de roça. Veio do meu avô materno, andar cavalo, essas coisas, eu sempre gostei. Sei. E aí uma vez eu gostei de uma bota. Era uma bota bem bonita, eu lembro até hoje, era preto, do bico fino, era do modelo country. Eu gostei, a outra minha irmã gostou. Só que a minha irmã não fez nada, a gente não tinha dinheiro, meu pai não deu dinheiro pra gente comprar, e a minha irmã gostou, mas ela não fez nada pra pegar a bota. E antes da minha irmã, não sei se ela não pediu dinheiro pro meu pai, eu sei que eu arrumei umas coisas e fui fazer uma troca, porque eu não tinha dinheiro, peguei coisas que eu tinha e fui conversar com a menina e troquei. Eu lembro que era uma carteira, não sei o que que era mais, sei que a gente fez um, uma braganha, um rolo, porque eu queria a bota. Quando eu cheguei com a bota, a minha irmã falou assim pro meu pai, assim, poxa, eu queria tanta bota e a Denise foi lá e conseguiu a bota. Meu pai foi injusto comigo, nesse termo, daí ele falou pra mim, assim, ah, ela que gostou da bota primeiro, a bota, agora você tem que passar a bota pra ela. A minha irmã chorou. Isso eu fiquei triste, mas mesmo assim ainda dei a bota pra minha irmã. Só que pra mim serviu de experiência, que sempre eu tive o meu objetivo de correr atrás daquilo que eu queria e pra minha irmã, isso não foi muito legal, acho que pra ela, porque ela conseguiu uma coisa muito fácil, né, assim, meu pai deveria ver mais o meu lado. mas ele ficou sabendo que você foi, fez a troca e tudo. Ficou, ficou sabendo, mas aí a minha irmã falou que queria e ele fez eu passar a bota pra minha irmã. Acho que depois, no fim, acho que eu acabei usando a bota junto com a minha irmã, mas eu tive que passar a bota pra minha irmã. Fizemos uma sociedade. Esses fatos, assim, da minha vida que aconteceu, do meu pai, assim, de um jeitinho, de um jeito deles, né, que eu falo hoje, eu gosto muito, assim, da educação, do carinho que o meu pai e a minha mãe teve comigo, apesar das dificuldades da minha vida, mas do jeitinho deles, eles cuidaram de nós, né, de mim, da minha, eu fico imaginando a minha mãe, sabe, quando eu era pequena, tipo assim, as dificuldades da vida, de, a deles, às vezes, assim, deparar e pensar de não ter, às vezes, muitas condições financeiras, mas de ter os filhos, né, eu lembro que a gente tinha o cabelo bem comprido e brincava, que é terra vermelha, escorregava, deixava a roupa toda encadida pra minha mãe lavar, e a minha mãe jogava nós três no banheiro pra tomar banho, era aqueles cabelos longos para vapor e terra, e a nossa, o café da manhã, o nosso alimento aqui era farinha de milho, que o meu tio já tinha, acho que a Ficlaria, já, que a Valdete já, a minha mãe comprava farinha de milho lá na época, nossa, já existia a Ficlaria, e era café preto com farinha de milho, não tinha leite, às vezes tinha leite, às vezes não, às vezes tinha, às vezes não, e o nosso almoço também, eu lembro da nossa mistura da semana, durante a semana, era só verdura que a gente plantava. Mas vocês comiam serralha, caruru, taioba, sua mãe falou que taioba, vocês comiam. Serraia, eu amava serraia, amava, não amo, serraia, giló, eu gosto das verduras amargas, pimenta, eu gosto, então o nosso almoço durante a semana, era só as verduras que a gente plantava, era molho de tomate, você já conhece aquelas pimentas, conhece pimenta cambuci? Conheço. Eu falo que parece um disquinho voador, as pimentinhas, né? É, uma empada também. É, minha mãe fazia aquilo com molho de tomate, não ficava tão bom, e era arroz e feijão, macarrão e carne de frango, carne de vaca era a coisa mais difícil, era só os domingos que a gente comia. Mas vocês criavam algum galinha? meu pai criava galinha e frango caipira. Porco também não? Criava. Criava também. Criava porco. Sua mãe falou que usava banho de porco mesmo. usava. E agora era só usar óleo. E meu pai, é, e meu pai criava porco e fazia, era a mesma história, eu achei que não sei o que aconteceu com meu pai, meu pai não cercava os bichos, colocava nós como vigia dos bichos, e aí era. E uma vez, escapou um porco, a minha irmã vai assistir o vídeo, ela vai lembrar. Escapou um porco e eram uns porquinhos. E aí meu pai, o porco escapava, o porco ia embora pra serra, pro morro afora. E eu com a minha irmã corri atrás do porco. E lembro uma vez que nós caímos, um tombo, o porco passou em cima de nós. Nossa. Em cima da gente. Nossa, Chico, virava o morro e corria atrás do porco, pegava o porco pras pernas, e as primas que vinham visitar nós, tinha que segurar, pegar o porco pra perna. Não sei se meu pai fazia um chiqueiro mal feito, não sei, lembro o que acontecia, sei que não é esse que corria atrás dos porcos. Ele tinha chiqueiro, não era passo de porco. Não, não, já era chiqueirinho de porco. Só que aí, não sei o que acontecia, que ele não fazia o negócio direito, escapava, nós tínhamos que correr atrás. É porque ele sabia que tinha filha, que podia correr. Ou ele gostava de colocar nós pra correr atrás dos porcos. Pode ser, fazer exercício. Então, daí voltando ao assunto das roupas, que a minha mãe vendia roupa de uma época, ela foi lá, e ela comprava de um turco lá em São José. Uma loja de um turco, e trazia sapatilha, eu não sei se você lembra daquela sapatilha que era de tecido, e a sola era EVA. Aquilo gastava muito rápido, e tinha umas lantejoula, uns brilhos, e a minha mãe trazia, e meu pai falava que ficava metade quase das mercadorias junto com a gente, porque daí ele deixava uns sapatos, ele queria uma sapatilha, e nessa época já estava um pouco melhor, já trazia as roupas pra vender, e nós saía com a minha mãe vender. E toda semana, era uma vez por semana. porque vocês pegavam dele pra ir revender. Meu pai ia lá em São José, nesse turco, e fazia a compra. Ah, ele que comprava. meu pai com a minha mãe comprava, e nós saía de casa em casa nos bairros pra vender. E aí a gente ia vender com a minha mãe, e cada semana era uma das filhas que ia com a minha mãe. E a sacola era pesada, então não dava pra gente levar. Aí nós tinha uma bicicleta vermelha Monark, na casa da bicicleta bem antiga. Nessa época a gente já sabia andar de bicicleta, só que aí na garupa da bicicleta ia a sacola. E às vezes eu pedalava, mas minha mãe ia a pé devagarzinho, mas a gente acompanhava a minha mãe. E a gente ia em casa em casa, toda, acho que era toda quarta, ia vender, depois ia pra receber, aí chegava a mercadoria nova, viria de novo. E daí eu já tinha serena a minha égua. Aí quando eu tinha serena, a gente levava mais mercadoria e colocava em cima da égua pra levar. Aí meu pai não queria que eu montasse na égua. Falava pra minha mãe assim, ó, ela vai junto, mas você faz... E por que não queria que montasse? Não sei, meu pai, o que que ele tinha, ele falava que queria que eu puxasse a égua no cabreço, a pé. Eu falei, mãe, eu vou levar, claro que não, mãe, vou montar, só não conta nada pro pai. Ela falou, não, pode montar. Aí eu montava na égua, pra mim era diversão, você ia vender com a minha mãe, e ia no cavalo. Mas tinha um arreio ali? Tinha, tinha uma sela velha já, aí pendurava assim, tipo um cargueiro, que colocava uma sacola de um lado e do outro, e eu montava pra levar. Mas eu não sei o que passava na cabeça do meu pai, que não deixava me montar, não sei. Você falou do Torco, eu lembrei que ontem, quando a gente tava ali perto de onde você cresceu, o Lil, você falou que passava muito cigano. Tinha, tinha muito cigano, passava ali. E você lembra, eles passavam de bando, eles passavam de cavalo, de carroça? Só a cavalo. A cavalo? Todos eles a cavalo? A cavalo, eles faziam barraca na beira estrada lá. Como que era? De pano a barraca deles? Barraca de pano. É. De plástico, de lona. De lona, aquelas lonas de caminhão. Lona azul, é. Ah, lona azul. Lona azul de plástico, é. Então era meio, aqueles, cigano mais moderno, então. Na época que se armava a barraca lá, era época que meu pai fazia lavoura lá, plantava milho, ia se ganar numa abençoada, ia roubar milho do meu pai, meu pai ficava bravo pra caramba. É. Mas e aí, ele ia tomar satisfação, você lembra? Lona depois ou não? O pai? Ah, o pai tinha medo de se ganar. Tinha medo? De se enfrentar o papai. É. É. E os seis, os filhos tinham medo? os filhos, nós tínhamos medo de se ganar, nós tínhamos medo de roubar os irmãozinhos mais pequenos. Então, isso que eu ia perguntar, vocês tínhamos medo? Tínhamos medo, entendeu? Então a mãe já... Tínhamos bastante. Tínhamos bastante. Tínhamos muito. Tínhamos medo de roubar, entendeu? No fim do dia, fazia a conta lá pra ver se não ia faltando. A minha mãe mesmo tinha tanto medo de roubar as menininhas pequenininhas, entendeu? Que era a Silmara, a Soili, a Vívia, entendeu? Então a minha mãe tinha medo de roubar eles. Mas então, vocês nunca foram conversar com o cigano? Porque eles tinham criança também. Tinha, de vez em quando, eles iam na casa da minha mãe, pedir, eles iam lá naquele arpende, lá e ficavam lá no arpende. Ficavam pedindo as coisas? Ficava, eles iam pedir as coisas. Você lembra se eles falavam pra ler a mão ou alguma coisa? Falava. 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 É. Falava, a minha mãe lera. Você lembra dos dentes de ouro? Dentes de ouro. Os anel, as coisas? E eles gostavam de fazer breganha, eles queriam fazer breganha. Eles gostavam. Ah, e o meu pai não tinha pra breganha uma coisa, né? Sei. É. Eles falavam diferente, você lembra o sotaque meio cantado ou não? Falava. Falava diferente. Falava diferente. Não era caipiro igual nós aqui. Não, não era bem metido esse ganado, metido? metido esse ganado. As mulheres tinham aquela sayona, Tinha, sayona, é. E você nunca ficou tentado aí com eles, não? Ah, não. Nem passava. Nem tinha medo. Cigana, nem tinha medo, né? Fizeram a caveira deles. Ele tinha medo de se ganhar nada. Mas o seu pai, então, nunca breganhou nada com eles? Não, nunca breganhou nada com o cigano, não. Só os milho que ele levou. Depois do... Tentou sim, viu? Tentou? Tentou, olha lá. depois que eu era casado lá. Ah, com você? Depois que eu era casado, aí foi aqui, morava aqui na Ponte Nova já, daí foi um cigano de carro lá. Ah, e aí já tava de carro? Uau, papai já ia e esse um tava tapeando meu pai já, viu? Eu não deixei ele assim na nota promissória. A Denise que não deixou. Ah, é? É. A Denise é boa pra detectar essas coisas, né? Porque ela queria que o... o cigano queria dar nota promissória pro meu pai. Gente, eu falei do céu. Valeu sim. A Denise salvou. A Denise salvou, é. E o seu Joaquim, ele vai sumir, nunca mais já vai ver esse cara na vida. E o seu Joaquim ia? Ele tava, ele já trouxe a nota promissória, ele é o valor, né, que ele fazia lá pra troca. Eu lembro desse negócio, nota promissória. nota promissória. Eu falei do seu Joaquim, eles vão embora, o senhor nunca mais vai ver a cor. Ele vai deixar, eu vou levar o burro, vai deixar essa nota, o senhor não vai ver mais. Aí esse dia, essa vez eu lembro. Mas eles não passam, não tem mais cigano agora. não. Eu não tenho visto, mas, né? por aqui a gente nunca viu mais, Agora é mais cigano de carro, né? Ah, gente de carro. Gente de carro. Mas vem mais pra cidade grande, né? Mas você vê eles? Ah, vê. Na televisão. A lenda é parecido no norte, não tem? Não, mas por aqui não tem. Acampado? Ah, eles vão de carro, eles acampam de carro. É. É, eles acampam assim, de carro. Mas como você sabe que é cigano pelo jeito das roupas deles? Ah, pela roupa, pela afeição deles, os dentes, né? Os dentes de ouro. É. Dizem que eles não breganham os dentes, eles não breganham, né? Os dentes do ouro, eles não largam, Dizem que é tudo herança. É? É. Não sei. É, dizem que é herança. Eu até agora não entrevistei nenhum cigano, eu queria ter entrevistado aí, se tiver algum... Você não deixou, Chico, por aí? Não, eu gosto, eu gosto do jeito deles, assim, porque é uma vida aventureira, né? Assim, que não tem casa, se bem que muitos têm casa, né? Muitos têm casa. É, eu acho que hoje em dia os ciganos já são mais modernos, né? Não é antigamente mais... É, já se adaptaram ao jeito de hoje, E a vida deles é boa, né? Não é ruim, não. É boa? É, não, cigano assim, em termos de condição financeira. é? É, sempre troca, às vezes a gente fica assim, eu não sei, porque já vi falar, que eles têm um cigano que acampa, mas tem carro bom. Sei. A mania deles é ter acampamento, mas eles não são mais assim. Não é por isso que eles são pobres, Acho que eles são inteligentes, né? Se fazem muita troca boa. Eles têm que ser, né? Porque eles têm que se virar, cada dia estar num lugar. Eu acho que pelo fato da negociação, eu acho que sempre... Eu sou inteligente, o cigano. Inteligente. É. Usar a inteligência deles pra fazer as trocas. Tá certo. É, e é pra ganhar a vida, né? Né? Então, falar em inteligência, o Lil me contou que foi um amigo dele que chamou atenção, falou assim, ó, olha aquela menina ali, vê, que eu acho que ele é boa pra você, né? Você sabe quem é esse rapaz? Foi o César, César Teixeira, meu cunhado. Ah, foi seu cunhado? Foi meu cunhado. Você lembra desse dia? Lembro. Eu fui na padaria. Então, daí, o que você achou de ver aquele homem mais velho lá? Não, nesse dia, Chico, não, nesse dia que eles comentaram, vi porque eu conheci a minha mãe na casa dele, minha mãe de amizade, eu lembro da mãe dele, quando eu estudei com a Vívia, a mais nova irmã dele. Eu lembro até hoje que eu ganhei um livro de maçã, maçã não, formato de maçã, capa do livro, e tava escrito Elies de Oliveira na capa do livro. Porque ele tinha estudado nesse livro. acho que era dele, ou ele assinou o livro da irmã dele. E eu estudei com a Vívia. Você lembra desse livro, ou o Lil? Não lembra? O Lil, acho que não lembra. De maçã? Era uma capa, o formato de uma maçã era um livro. Livro de história infantil? Era um livro de história. Aí a Vívia trocou esse livro comigo, eu não sei qual motivo na escola, eu li o nome dele no livro. E aí depois eu encontrava com a mãe dele, a mãe dele morava na serra ainda, e descia o pai dele, a mãe dele na charrete, com as meninas mais novas, não sei. Na serra é naquele lugar que nós formamos? Isso, lá na serra, lá na D. Mils, lá na D. Ele ia pra Ponte Nova, eu vi o meu soco descendo de charrete, lembro deles. E nesse dia da padaria eu vi, porque eu lembrava que ele era filho do Joaquim Targino, eu fui no casamento da minha cunhada e ele já era moço, a diferença nossa, eu era menina ainda, ele já era moço formado. Mas nem pensou nada? Nem pensei em nada. Aí depois foi quando eu fui olhar o sobrinho dele que a Silmara, minha cunhada, começou a falar pra mim. Aí ele começou a me paquerar, foi quando minha mãe, eu falei pra minha mãe que estava, não tinha, aí minha mãe falou, ah, pode namorar, é filho do Joaquim Targino, é trabalhador. Aí ele veio me encontrar de moto, eu dei uma olhada, falei, fiquei meio assim, né? Depois a gente foi, marcou o encontro lá na uma coisa que eu nunca esqueço, estava na casa, foi no domingo à tarde, e a gente ia medo do meu pai, eu fui na casa da minha cunhada que eu olhava. Escondido se encontrar sozinho já? Não, eu fui escondido da minha mãe, do meu pai encontrar com ele, porque ele tinha me chamado e eu lá na casa da irmã dele, na casa da Selma. E a Erika, a sobrinha dele era pequenininha, e ele queria trazer eu, até na praca da divisa, sabe ali a praca da divisa? Sei. Ele queria trazer eu, e eu não queria, porque eu já, eu falei assim, Lil, você não vai. Ah, trabalha até a divisa, depois você vinha a pé, porque ele não podia chegar com você aqui, né? Eu não queria que ninguém me visse com ele, porque eu tinha ido lá só sem minha mãe, É, mas na estrada um monte de gente ia ver vocês, né? Não, e meu tio viu. Viu mesmo. Daí ele falou pra Erika, assim, até hoje a gente dá risada. Ele falou assim, pai Erika, assim, vamos com o tio, pra nós vir sozinho, eu dou umas pratas pra você, que era moeda, e ele falou prata. Uma pratinha, eles falavam, você falava. Eu comecei a rir, né? Eu falei, nossa, você tá falando prata? Eu falei, tá bom. Você pensou que era o metal, né? Não, não, o livro que falou que dava prata. pra sobrinha dele, pra me levar até a placa da divisa. Entendi, agora, é, entendi, entendi. Entendeu? Aí eu falei, ele me levou, aí a gente começou conversar, daí ele pediu pro meu pai com minha mãe, aí começou nossa história. Mas como que foi o momento que você falou assim, considerou assim, puxa, vou casar com esse homem? Você já tinha interessado em outros, não? Não, tive, porque era só namorar, namorar sério. O sério foi com ele? Foi com ele. Nem sei o que era sério, 14 anos de idade. É. Era uma, é, de verdade, eu não tinha assim, lógico que hoje em dia, as meninas de hoje em dia é diferente, né? Há 25 anos atrás, vamos dizer, 25 não, 26, 27. É, e aqui os costumes são um pouco mais de roça, mais rígida, né? a gente já sabia, né? Trabalhava, já tinha mais responsabilidade, não que as de hoje tem, não tenha. É, de uma certa forma você já era mais madura, né? Já era mais madura. Ah, mas eu não tinha assim, ah, como isso daí, ele batizou na minha igreja, eu fiquei com medo depois de eu não... Você batizou antes de casar? Antes de casar, daí eu fiquei com medo de eu não casar com ele, ele ter batizado por causa de mim, tinha esse receio, né? É. Mas aí deu certo. Mas então, deixa eu perguntar pra você, Lil, como é que foi esse batismo aí, você, o que aconteceu dentro de você? Ah, mas o batismo é uma coisa que não tem explicação, né? Não. É, a gente sente... Ah, mas ela falou que tinha convidado você pra ir nos cultos já, né? E você tinha ido. Ele foi assistir esse batismo também, eu não sabia. Aí você foi assistir esse batismo, mas não tinha nada programado. Não. E quando viu... Foi lá no bairro do Juncal, né? Eu já tava nas águas. Ah, foi no bairro do Juncal? Lá em cima? É, quando eu fui. Ele batizou. No frio, porque lá é frio pra caramba. É frio, é. Jogaram você na água no frio. É frio, é. É frio, lá é frio. É frio pra caramba. Como que é? Você veste uma roupa... Veste uma roupa, é. Tipo um avental. Como é? Avental não, como falou. Não, é um macacão. Macacão. É. É. Aí você... Você gozava que eu chegava na minha mãe, a minha mãe pegava e falava pra mim assim, Lil, você vai... Você tá indo na Grey dos Crentes? É. Você tá fumando, Lil. Você não pode. Olha, pensa bem pra você ver. Ah, porque ela... Não queria que você fumasse, né? Ah, não queria que eu fumasse, entendeu? Daí, depois que eu batizei, graças a Deus, Deus libertou. Eu nunca mais fumei. É? É. Não foi difícil. Não foi, não. Foi porque Deus libertou, né? Da nossa diferença de idade, ela falou pra você, né? Falou. Da diferença? É. Ela alertou você? Falou. Toma cuidado, Lil. Você tá casando com a criança, vai dar trabalho pra você. Vai dar trabalho. Falou. Vai dar trabalho. Ah, o tempo passa rápido. É. Agora, quanto mais... Agora tá boazinha. É, quando a gente vai ficando mais velho, essa diferença não faz tanta importância, né? Não, é. Mas, sobre o batismo ali, eu tenho uma curiosidade que eu nunca vi. Realmente, lá é frio, né? Então, você batizado, depois você tira a roupa e já seca logo em seguida. Não, você tira a roupa, você nem molha o corpo. Porque é um macacão. Ah, macacão. Não, Lil, molha sim, Lil. Não, não molha? Não, mas... Mas você não entra inteiro? Molha na cabeça, Denise. Ah, não é o corpo inteiro? Lil, claro que é o corpo inteiro. Ele nem lembra. Ele não lembra, Chico. Eu acho que ele tava no outro estado. Não, não. O irmão que não molha, né? É, o irmão que tem o macacão. Lil, você não lembra? Lil, olha diferente. Eu acho que ele tava tão embalado na coisa que ele não lembra. Molha sim, a roupa molha inteira. É, porque você entra inteiro, né? É, molha sim. Que legal. E aí vocês casaram na congregação? Não. Na congregação tem ritual de casar ali? Não. Não tem? Não. Só no civil que a gente casou. Vocês casaram no civil. Só no civil. Bom, agora eu queria pedir pro senhor... Pegar na mão dela? Não. Se aproximar dela lá. Se aproximar. Porque vocês já estão casados agora. Não, pior que você não sabe, Chico. Olha a blusa, que sujeira. Nós nunca usemos aliança. Não, usamos sim. Nós usamos aliança, só que o que acontece? A aliança minha eu usei bastante, entortou. Quando eu fui comprar aliança, Chico, pra ficar noiva, eu queria uma aliança mais grossa. Só que ele, desde que eu sei que ele era miserável... Signo de touro, né? Não queria comprar a que eu quis. A que eu escolhi ele não quis. Falou que era cara. E eu tinha, até esses dias, a notinha, pelo menos que eu joguei fora o valor da aliança, eu tinha guardado na minha carteira de lembranças. Era mais caro do que ele pensou que ele podia gastar com aliança. Custou, acho que, 69 reais. Ela lembra. Era 69 alguma coisa reais a aliança. E nós compramos lá na Rua 7, São José. Eu sei. Fomos lá. E eu queria uma que custava essa 69, eu não sei se custava 100 reais, alguma coisa a mais. Ele não quis, tudo bem. Aí a gente comprou uma aliança bem fininha. Eu tenho ela amassada ali. Aí ela amassou. Ela amassou, ficou muito feia. A dele quebrou. Quebrou e nunca mais. Daí eu usei a minha um tempo. Daí eu falei pra ele, se você não comprar uma aliança pra mim bem legal, bonita, eu não vou usar aliança mais. E aí até hoje ele não comprou. Então nem eu nem ele uso aliança. E daí quando a história? Não, daí veio um casal de amigos nossos. E a gente gosta muito dele, são muito queridos. É a Marcela e o Nedilso. Aí ele chegou aqui e falou assim, mas você não usa aliança. Ele chamou de Irmandê. Irmandê, você não usa aliança. Irmão Liu não pode. Eles vão olhar pra Irmandê, como que vai explicar pra saber que não tem aliança, que não é casada? Aí fala, irmão, eu não vou usar, porque ele não deu uma aliança bonita pra mim. Eu não vou usar qualquer aliança agora. O que eu quero ou nada. A dele quebrou? O que que eu não sei? A dele quebrou. Eu vou mostrar pra você depois. Eu tenho os restos da aliança. E aí eles falaram assim, então tá bom. Só que aí no dia do aniversário, dia 25 de janeiro, eles fizeram uma surpresa pra gente, trouxe uma aliança. Eles compraram um par de aliança. A minha, então, uma pedrinha dele, uma enorme de uma aliança, quase o último lá do dedo dele, que nunca havia. É, porque o dedo dele é grosso, né? Só que aí chegaram, trazer ele atadinho dos dois, tava chovendo, chegaram pra fazer surpresa pra mim, pra ele, trouxe a aliança. Só que aí a minha ficou apertada e dele ficou larga. Eles não trouxeram, mas vai chegar. Então vocês estão esperando ainda. Agora dia 28, a gente vai fazer essa troca de aliança, que vai ser dia 25, né? Vocês ficaram com... Botas de prata. Ah, é? Vocês vão fazer alguma coisa? Não, não vamos fazer nada. Entre vocês? Entre os dois e a gente vai. Daí eu falei que seria legal nós trocarmos a aliança, não sei. Acho que seria legal, né? E aí o Nedilso, com a Marcela, não trouxe ainda a aliança. Então vocês estão esperando? Lá no shopping, que eles foram trocar, estão esperando chegar. E aí... Vocês estão quanto tempo, assim, sem aliança? Ah, faz anos. Ah, muitos anos? Faz anos, sim. 15 anos. 15? Ah, faz mais de aliança, que você comprou o barato, quebrou, renderou muito. E vocês vão acostumar agora com aliança, né? Ah, não sei não. Não, aliança... Não, eu falei, ele pode usar pra trabalhar, não precisa usar, deixa ali e... Eu não gosto, Chico, nunca gostei de brinco, colar. Pois é. Não gosto. É um negócio que enrosca, a parede. A minha irmã, até ela fala, ela furou a orelha, tem duas irmãs minhas que furou a orelha. Eu nunca gostei. Você não usa nada, né? Não usa nada, não. A única coisa que eu uso é, às vezes, um anel pra sair, mas eu coloco e tiro. e colar, às vezes, alguma coisa que eu vou a alguma festa, assim, eu uso um colar maior, mas eu nunca gostei dessas coisas, não. Olha só. E aliança também, eu não costumo ficar, parece que me incomoda. Ah, vocês podem botar de enfeite, assim, algum cara. Não, eu vou usar quando eu sair de casa, porque como eu tenho o costume do anel, eu uso. Um anel você usa, né? Eu uso, eu coloco o anel pra ir na igreja, pra sair. Eu gosto de um anelzinho. Então aliança eu vou usar. Você sabe por que eu não gosto de aliança? Eu usei, né? Sempre o que a mulher pede, né? Um dia eu fui, sabe aqueles preguinho que fica na porta, que às vezes fica meio saído, assim, a aliança catou ali e aí você tá naquele movimento rápido. Gente, quase que arrebentou meu dedo. Pensei que quebrou, né? É perigoso, né? Não, o Leo aconteceu isso. Não foi isso? Não quebrou enroscado também? Também, olha lá. Então, a gente que trabalha mais bruto, é perigoso. Eu acho que a aliança podia ser só pra gente que trabalha em escritório. Não, olha. Não, eu acredito assim. A aliança é só pras mulheres. Não, não é que é só pras mulheres. Eu acho comigo que quando a gente tem respeito um pelo outro, não precisa. Não precisa ter o cis a coisa, né? Agora falou tudo. Sim, eu acho que e o amor é o respeito. Porque assim, as pessoas, às vezes tem gente que olha e acha que com aliança tá querendo a mesma coisa. É lógico. Às vezes tem um que vai gostar mais até, né? Porque se a gente se dá o respeito, pode olhar em mim, mas se eu tiver sem aliança eu não vou. Eu sei que eu sou casada e tenho os meus compromissos, né? E o amor, quando eu falei, quando a outra pessoa faz o outro, como assim, ele não é de sair, de viajar. Ele não gosta muito. Ele deixou eu viajar. Fiquei sete dias. E eu acho que o amor é você estar longe de outra pessoa. E como ele propõe pra mim isso, de me deixar sair das coisas que eu gosto de fazer, eu acho assim que é tão bonito que eu não tenho coragem de fazer. Poxa, ele gosta tanto de mim, gosta de me ver feliz, porque ele não merece isso de mim. O amor, pra mim, é o respeito nesse sentido. Aliança, é legal a gente usar aliança. Eu acho legal. Eu vou usar porque eu ganhei já, né? Pra ir na igreja, mas isso pra mim acho que não faz tanta diferença. Escuta, já que nós estamos falando disso, qual que é a melhor qualidade, só uma que você vai falar, do Leo, a coisa mais importante pra você nele? Nele, de não guardar raiva. De, assim, ele é muito chato comigo, briga, mas ele, 5 minutos depois já passou. É uma qualidade, mas que eu fico brava, porque... Agora tortou a minha cabeça. Explica direito isso aí. Eu acho essa qualidade, mas eu fico assim, porque ele faz uma coisa pra mim, assim, um exemplo, passou 10 minutos, acabou. Sabe, ele não guarda raiva, é essa qualidade que ele tem, que eu admiro, e eu não sou assim. Eu fico quieta, fico vários dias triste, assim, eu não quero discutir, não quero brigar, mas eu não quero que fale comigo. Entendeu? Eu já fico mais... Eu quero conversar, discutir a relação, a situação, e ele não. Ele faz as coisas... Ele expressa e depois esquece. Já acabou, já quer vir falar comigo, eu quero, eu não quero, demora um pouco pra batear. Demora um tantinho. Demora. E ele não, essa pra mim é... E aí como que é isso pra você aguentar esse tempo que ela precisa? Ah, mas passa... Mentira! Às vezes eu fico. ele arrumava pra conversar pra mim não sair brigada com ele. Você fez isso, viu? Fez. Ficara de pau. Fez. Porque ele sabia que eu... Eu sou assim. Ele ficou... Ficamos chateada, tá bom. Aí eu saio, eu quero sair, depois volto, volto diferente, que nem falei pra você. Ah, e você precisava desse tempo, se parecer, né? Aí eu vou, eu fico triste, volto e tal. Só que ele, como ele é fácil de perdoar e ele fala pra ele, já acabou aquele momento, ele não gosta que eu saio triste com ele. Entendi. Aí pra conversar comigo, eles viram que eu ia pegar o carro, eu ia sair... Ele arrumou essa. Ele arrumou essa pra mim. Daí teve que parar, colocar o carro na bateria. Aí você teve que falar, daí você falou comigo, né? Bom, mas o legal é que vocês dão risada disso hoje, né? Quer dizer que são coisas que vocês passam e depois superam e tá tudo bem. Ah, eu acho legal assim que ninguém casa assim, casa por amor. Eu não acredito nisso. Você não acredita? Casa por amor. Você acha que sempre vai ter uma... Não, paixão eu acredito, sim. Ah, sim, entendi, tá. Só que o amor, pra mim, ele é construído. O amor não é, assim, de uma hora pra outra, não acontece. Eu acho que não. Pra mim, não. Pra mim, não. Acho que vai todo mundo. Porque o amor, acho que é uma relação que nem eu e ele hoje, 25 anos. Que nem eu. Eu achava que que nem eu falei que o mundo ia acabar. Ia ficar casado um ano e depois tinha umas brigas, não sei se é lenda que falava assim, minha sogra falava pra mim, não, até 7 anos atenta, daí vai, tem a crise dos 7 anos. Já viu falar? Já, 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 já. Sei lá se é lenda que é coisa do antigo. Eu falava, o quê? 7 anos? Mas nunca. Passou 7, mais 7, mais 7. Agora 25 anos. Eu assim... Mais 25 anos? Não. Não, passou 7 3 vezes, mas... São 25 anos, de uma história que isso pra mim que é uma construção de amor. Que não é só, como diz, mar de rosas. Não são só flores que nem vocês estão segurando. Não são só flores, não. E até hoje, Chico, a gente aprende. Até hoje. Com certeza. a gente nunca sabe tudo, falar que sabe tudo na vida. Nunca. O Leo, agora a melhor qualidade dela, aquela que você... Ela é muito sincera. Ah, você já tinha falado, não é verdade. Ela é muito verdadeira. É. Ela não gosta que mente. Ela não gosta que mente, vamos dizer, e ela não gosta que mente, nem mentira grande, nem mentira pequenininha. Nem as pequenininhas. Nem as pequenininhas. Nossa, chico. Ela não gosta de mentir. Quer ver eu ficar brava, é mentira. É qualquer mentira. Se você falar assim, que você vai para Santo Antônio do Pinhal, e você for para o outro lado, e for para Santana, e falar, ah, não fui para Santo Antônio, eu fui para Santana, nossa, mas não dá nem para explicar que apareceu um compromisso. Não tem explicação. Não. Mas você viu dizer que quem fala a verdade não merece castigo? Não. Não é verdade? Não é verdade. Mas ele é ruim. É a realidade, não é? Então, mas ele ia para Santo Antônio, foi para Santana, e depois ele contou para você, ele falou a verdade, as duas vezes. Não, mas não, ele mentira mesmo, mas é de falar um fato, uma coisa que... Ele mentiu alguma vez? Já, alguma vez, por isso que eu fico brava com ele. Não mentira grave, mas eu acho que qualquer coisa para mim não é legal, entendeu? Eu gosto de ser assim, porque eu estou falando quem fala a verdade, como é que é, quem fala a verdade não merece castigo. Não merece castigo. Eu acho que a verdade, por mais difícil que seja, ela pode doer no momento, mas passou. Porque eu não gosto que quando a pessoa conta, e lá na frente você vai descobrir. Acho que no momento é difícil você falar, nossa, aconteceu ser justo. Mesmo que eu fiz errado, um exemplo, fiz uma coisa errada, mas eu chego e falo, aconteceu isso, isso e isso. Na hora, acho que a pessoa fica um pouco assustada, magoada, mas é melhor do que descobrir, e principalmente da boca do outro, de outra pessoa. Entendi. Pra mim isso é... Eu não vou perguntar o que foi. Não, nunca foi nada grave, mas que nem ele falou, eu não gosto de mentira grande, nem mentira pequena. Foi só pequena, né? Pra mim vale, tudo é do mesmo tamanho, do mesmo... E outra coisa que ela, admiro muito ela, é que ela não tem incipção de pessoa, entendeu? Vamos dizer, chegar uma pessoa bem... Chegar o rei, chegar o mendigo. Chegar uma pessoa bem rico aqui, e ela tiver conversando com aquela pessoa, e chegar um pobrezinho aqui, ela vai lá dar atenção pra aquela pessoa pobre, e ela não tem incipção de pessoa, entendeu? Isso aí é... Você admira, né? Você admira, entendeu? Ele teve que falar duas, você perguntou só uma. Porque tem muita gente que às vezes tem uma pessoa bem rico, e se chega uma pessoa humilde ali, e a pessoa tem vergonha daquela pessoa humilde, né? Sim. Tem muita gente que eu conheço, tem muita gente que faz isso, entendeu? É isso aí. É porque, na verdade, nós, na nossa vida, pra mim, não existe classe social. Uma coisa, Chico, que eu dou muita, muita importância, meu pai fez cirurgia, e eu fui na UTI, na semi-UTI intensiva, que ele ficou lá depois que ele fez a cirurgia, né? Eu gosto de observar bastante, observar as pessoas, e observar o que está na minha volta quando eu estou, eu saio. Eu vi uma moça fazendo faxina, limpando a UTI, né? muito alegre, conversando comigo, eu falei assim, nossa, que coisa linda pra mim aquilo, porque ela ali dentro, ela é tão importante como o médico. Claro que o médico estudou, mas se não tivesse uma faxineira pra manter aquilo limpo, como que o médico ia colocar os pacientes dele, né? Ali pra recuperar, e mesmo quem limpa a sala de cirúrgica, as pessoas que lavam a roupa, os garimpeiros que varrem rua, sabe? Nossa, eu acho tão lindo. Eu vou no shopping, vou entrar lá no shopping, vejo, converso com as moças que estão fazendo a limpeza do banheiro, e gente, tudo isso proporciona pra você estar ali. E é um trabalho, assim, muito, eu admiro muito essas pessoas. Você conversa, você gosta de conversar com esse povo? Eu gosto do óleo e esses garimpeiros, essas pessoas que catam no, como que fala? Do caminhão de lixo. O caminhão vai parando, corre lá. Nossa, eu admiro muito essas pessoas. E pra gente, na verdade, não existe classe, pra mim não é uma classe social, porque nós todos somos iguais. O valor do ser humano é o mesmo, desde o maior, como Jesus nos ensinou, que pra ele nós somos iguais. E de uma forma ou outra, todos somos irmãos. não de sangue, mas na fé, na... Ah, pra mim tudo... Você encontra tantas pessoas... É gente, né? É, você encontra tantas pessoas na vida da gente que aparecem, amigos que a gente nunca imaginava de encontrar nessa vida que Deus me proporcionou de viver no meu trabalho. Passam tantas pessoas na minha vida, sabe? Que contam história, experiência de vida e a gente acaba fazendo um vínculo com as pessoas. Então, já que você está falando isso, hoje a coisa que te dá mais prazer quando você acorda de manhã, falar que bom que eu vou fazer isso. O que é essa coisa? Mas o que é essa coisa? É encontrar pessoas, é realizar trabalho? Pra mim, todo dia, Chico, todo dia eu faço os meus stories ali filmando. Pra mim, eu estou aqui todo dia no mesmo lugar. Mas pra mim, todo dia é diferente, nunca é igual. As minhas manhãs, né? Apesar de ter sol, não ter sol, não ter chuva, mas assim, pra mim, todo dia, depois que eu filmo, eu agradeço a Deus e vou ver os meus vídeos depois nos meus stories, né? E assim... Você gosta de rever? Gosto de rever. Que às vezes eu acabo filmando, vejo um passarinho que está ali, não consegui ver na hora, mas todo dia de manhã eu filmo, é muito difícil esquecer. Mas pra mim, todos os dias não são iguais. E eu agradeço a Deus todos os dias pelo dom da vida, dessa experiência de eu poder viver nessa vida. E eu acredito, assim, que todos nós viemos na Terra por um propósito. e espero... Você acha que já encontrou o seu propósito? Sim. Sim. Eu acho que eu já encontrei meu propósito, que é de... Na minha igreja, né? Que eu faço as minhas funções da igreja, que eu faço parte do grupo da visita. Fácil não é, mas assim, aquilo que Deus colocou pra mim fazer, eu quero, tipo, granjear os meus talentos, né? Que na Bíblia, não sei se você já viu o que está escrito. O que é granjear mesmo? Granjear os talentos que está escrito na parte da Bíblia, que Deus deu... Acho que deu um talento pra cada um. Ah, tá. Sei que um enterrou, o outro granjeou... Acho que um enterrou, o outro devolveu, porque disse que era pouco e o outro granjeou... E o outro plantou, né? O outro granjeou, acho que multiplicou. Ele multiplicou, é. Isso. Era semente, acho que era, né? Era uma parte assim na Bíblia. E eu acredito que a gente tem que granjear os nossos talentos e fazer a diferença na vida das pessoas. De alguma forma. Porque, às vezes, as pessoas... Não precisa tanto, né? De manhã, você falar um bom dia, e dar um sorriso. Cumprimentar alguém, acho que faz tanta diferença, né? Faz diferença na vida do outro. Você dá atenção pros mais idosos. Conversar com as pessoas que hoje em dia as pessoas não têm mais paciência. E as pessoas sentem... Eu tenho uma... Minha prima que eu... Ela fala assim, ah, hoje você não veio aqui. Minha avó... Eu convivei com a minha avó, minha avó me chamava. Morava perto, né? Eu morava na outra casa e ela falava pra mim assim, ô menina, vem aqui conversar comigo. Que ela já tava com oitenta e quatro anos, oitenta e... É oitenta e cinco. A pessoa já... Já cumpriu tudo que tinha. Então, os afazeres dele, ela fazia comida, limpava a casa e tinha aquela disponibilidade de ficar ali contemplando, tomando o solzinho dela e me chamava pra conversar. E sempre eu ia conversar com ela. Isso, eu acho que isso faz muita falta. Tem pessoas que não... Não sei se tem paciência, ocorreria do dia a dia. Pra mim, eu acho que tudo se a gente administrar, tudo dá tempo. Se você é saber aproveitar, e é gostoso isso. E voltando atrás, eu agradeço a Deus pelo dom da vida, de viver, né? E todos os dias, isso que me estimula a ter o meu trabalho. Agradeço pelo meu trabalho, porque trabalho no final de semana, sábado, domingo e feriado, né? Os dias que eu trabalho. É os dias que você mais trabalha aqui, né? Então, vamos falar disso aí. Isso, e aí depois, quando é no final do dia, do domingo, que os hóspedes forem embora, eu coloco as roupas pra lavar. O Nil falou que fica até sentindo vazio, né, Nil? É, aí eu agradeço a Deus, eu falo, ai, Senhor, obrigado, agradeço que o Senhor tenha preparado essas pessoas pra vir aqui. Eu trabalho assim, pra mim, se for de sexta a domingo, já tá ótimo. Porque às vezes não vem o hóspede toda semana. Mas se vier, é bem-vindo. Mas eu agradeço a Deus pela porção que Ele me dá. eu não, eu tenho sonhos de, de, como que fala, de fazer melhorias aqui, né, dos quatro chalés que eu tenho. Não é o projeto de construir mais. Não sei se lá pra frente pode acontecer, vou deixar acontecer, não tenho assim, ah, eu vou fazer mais, não. Eu gosto de trabalhar nesse ritmo que eu tenho, que é de priorizar a mim também, a minha, meu bem-estar, de trabalhar, e trabalhar naquilo que eu gosto, de poder descansar, de poder contemplar, andar a cavalo que eu gosto, no meio da semana, ou com os hóspedes também, mesmo eu vou. Eu acho que viver pra mim é isso, ter prioridade de, ter o meu conforto da minha casa, das minhas coisas. Legal, vamos perguntar pro Leo, que ele tá meio inquieto lá. Sim. Qual que é a coisa mais importante hoje na sua vida, Leo, que te faz levantar da cama com vontade? É... O que eu faço? Ah, cuidar dos meus bichos, meus cavalos. É, eu achei que era isso mesmo, hein. Andar a cavalo, o que eu mais gosto é andar a cavalo. Entendeu? Andando a cavalo, tá tudo certo. Ah, andando a cavalo, tudo certo. É, uma sensação, e o como é que fala, Leo, o que você fala pra mim, não tem dinheiro que pague, não? Ah, não. Eu, se eu não tivesse... A gente gasta bastante com os cavalos, mas é muito... Se eu não tivesse meus cavalos pra me andar a cavalo, eu acho que é... Deprimido? Tinha depressão. Já tinha. Você sabe o que é depressão, não? Ah, mas... Eu não sei, mas... Não sei. Pelo que você já ouviu falar. Você não quer nem saber, por isso você quer manter os cavalos. Você não quer nem saber. Você estava me falando que, às vezes, o quanto que vocês investem no cavalo, os passeios acabam não pagando, né? Não, não. Não pagando. Por acaso, Deus cruzou o nosso caminho. Foi uma forma muito bonita. É, foi muito tranquilo, gostoso. Foi, nossa. No almoço lá na Dona Maria, né? Que é a mãe do Lio. A Denise, nossa, há quanto tempo ela vem falando, nossa, Lio, eu quero tanto pra dizer o Chico é bem. Não, não, de verdade. A minha ansiedade foi tanta, o Chico, que aí o meu sogra falou, né? Contou. Aí o Lio falou, foi na intenção de chamar você na segunda pra vir aqui. É. Só que aí eu sabia que você tinha os seus compromissos, talvez você não poderia vir, né? Na segunda é depois da manhã? Não. Ah, naquele dia, né? Naquele dia que eu te conheci. Você tava me perguntando na minha sogra. Era a segunda. A minha ansiedade foi tanto que eu falei assim, bom, se não der pro Chico vir aqui na minha casa, eu quero conhecer o Chico. Eu vou lá, pelo menos eu conheço ele. Ah, por isso que vocês foram lá. Sim, por isso que eu ia entender que se você não pudesse vir nesse momento, que não fosse o momento de você estar aqui, mas eu queria te conhecer. Mas, que nem eu te falei, nunca, nunca passou na minha cabeça de pegar o telefone, de ligar. Aconteceu. Sim. Isso que é bacana, né? Isso que é o melhor de tudo. Pra mim foi muito gratificante. Legal mesmo. Já faz um ano aquela fase do... Não, um ano que eu sigo o Chico, faz muito mais. Mas, que você fala de que ele vinha aqui já falou, né? Sim, eu sempre falava. Eu falava assim, ah, eu queria tanto que eu tivesse a oportunidade do Chico vir aqui entrevistar a gente, eu acho isso legal. Por eu já curtir as coisas da roça, dessas pessoas mais... Assista os vídeos, acompanhe. Mas você se considera da roça ainda? Considero. É? Mesmo com essa fachada toda assim, considera? Eu gosto muito, Chico, das tradições, das tradições antiga. Eu participo das cavalgadas, eu gosto de... Ah, igual a gente foi ontem, viu? Daquele almoço. Foi uma delícia ontem, né? É, das coisas que acontecem, de ver da maneira simples, vamos dizer a verdade, mais simplificada da vida. É. Né? Do que hoje. Antigamente, por mais que as dificuldades financeiras eram maiores, mas a vida era mais simplificada do que hoje, sabe por quê? Antigamente as pessoas eram chão de barro, não tinha vidro pra limpar. Né? Não é verdade? O chão e o vidro já não precisavam limpar, né? Chico, mas por que que as mulheres antigamente tinham mais tempo? É. Né? Hoje você vê tudo vidro. Porque elas também não tinham celular, né? Não. Não tinha televisão. Outro detalhe. O chão era só varrer, né? Não tinha que dar luz, passar pano, não tinha vida, era janela. Se ventasse, né? Não tinha visão, mas ia fechar a janela. Janela de madeira, né? É. Então já era a vida mais simplificada do que hoje. Hoje a gente tem um conforto maior. e não tem tempo. Mais coisa, mas aí o nosso tempo diminuiu o nosso tempo. Mas não é, Chico? É que o povo não tá vendo isso aí. antigamente, há 30 anos atrás, o tempo era maior. O tempo se encurtou e ninguém viu, não percebeu isso aí. Mas não sei se você lembra, né? Que todo mundo fala que quanto mais velho você fica, mais rápido o tempo passa. ainda mais o tempo encurtou. É, mas eu acho que também tem isso, que também que a gente tá fazendo tanta coisa, né? E que acho que não tem tempo para as outras, para as coisas mais importantes. Mas o tempo se encurtou, encurtou, entendeu? Porque antigamente se levantava cedo, nossa, você fazia tanta coisa. Agora se hoje se levanta cedo, rapidinho o dia vai embora. É. Entendeu? Mas olha, eu vou falar para vocês, eu cheguei, quando que eu cheguei aqui? Antes de ontem? Então? Foi em quinta-feira. Eu acho que vocês fazem tantas coisas assim, a gente cavalgou a manhã inteira. Ah, eu acho que pela ansiedade dele, eu não acho não que o tempo encurtou não para mim. Ah, é ele então que acha? Ele acha, eu acho que... É que ele é mais velho que você, né? É, não sei. Mas assim, eu sei que o tempo mais... Assim, Chico, eu agradeço a Deus todos os dias. Eu sou mais velho que você? Eu tenho 41 anos. Você nem repara, né? Chico, eu tenho 41 anos. Até a minha irmã brincou, né? Antes de eu fazer aniversário, ela falou assim, a Tânia Caçula, ela falou assim, ah, eu quero envelhecer, mas eu não tenho tanta história para contar. Eu falo, ah, eu tenho. Tenho 41 anos. Mas eu acho que eu vivi tantas coisas. Teve momentos difíceis que você viu como aprendizado, mas eu agradeço a Deus pela minha vida até aqui. Não sei, eu quero viver bastante. Quero envelhecer. Você quer viver bastante. Quero ter mais história para contar. Mas assim, tudo que eu vivi, para mim, é tão gratificante. Sabe, não tem essa coisa de falar assim, o futuro a Deus pertence, né? Mas e hoje, estar aqui nesse momento, viver nesse presente momento, as coisas que eu vivi que nem o passeio que a gente fez ontem. Essas coisas, mas tem pessoas que falam assim, ah, eu quero viver muito. Vou morrer com tantos, tantos, cem anos, cento e cinco anos. É óbvio, mas eu acho que isso a gente tem que deixar acontecer. Ah, mãe, eu quero chegar no cem. não. Chico, eu não tenho. Dá para vocês aposentar? Não, eu não tenho carteira de trabalho. Nem paga a INPS, na INSS. Eu pago. Ele paga, ele paga a MEI, ele já teve, ele trabalhou. Ele vai sustentar o cem. E eu é... Não, ela consegue aposentar primeiro que eu. Jura? Não, eu sou produtora rural. Ah, é? Essa questão, que nem eu falei, que eu trabalhei na roça, até a gente já conversou, que eu nunca gostei de trabalhar fichado, de ter hora. Eu gosto de ter o meu tempo. Então a terra era do seu pai, então você tem direito, porque desde aquele tempo você tem testemunha, né? Isso, eu sempre trabalhei na roça. E ela tem o cartão de produtor. Eu tenho o meu registro de produtor rural. Então ela vai aposentar antes? Vai aposentar para o meu aqui. Nunca. Olha. Ela que vai sustentar e eu. Chico, mas acredito que eu nunca fiquei pensando nessa questão. Também não. Nossa, então parabéns para vocês. Nunca pensei que sabia ficar falando assim, ai, quero aposentar. E outra, se eu aposentar com salário mínimo, Chico, eu vou fazer tanta coisa. Dá para fazer muita coisa, não dá? Tendo pedaço de terra, nossa, dá para fazer muita coisa. Chico, esse dia mesmo eu falei para a Denise, quando nós conseguimos apanhar a praca solar, não paga energia mais, não paga água. Não paga água. Se nós tivermos um dinheirinho para cuidar dos cavalos, é só lucro. O aluguel da casa lá, mil real por mês, dá para nós viver tranquilo. Nem anda menos de carro, anda mais de cavalo. Não, mas é assim, Chico, sempre eu tive uma, graças a Deus, uma boa administração, com as nossas coisas. Essa aqui é minha Chico. É. Ela é boa no dinheiro. A administração dela é melhor que a minha. É. E como nós dependemos do nosso negócio, que não é assim, todo final de semana, agora que nem Natal, não vem ninguém, até que eu, até comentei com você que eu não tinha hóspede, peguei e falei, ah, vamos sair para passar a cavalo. Não fiquei tanto preocupado, né? Falei assim, não, Deus vai, Deus sabe das minhas necessidades, Deus vai prover para mim. Vou aproveitar o momento. Eu acredito assim, sabe, que tudo vem na hora certa, no momento certo, que Deus conheça as nossas necessidades, de o que nós precisa. E aí, aí, calma aí, aí, Chico, eu sempre assim, eu faço a minha administração, de ter sempre uma reserva. E aí, vamos supor, quando eu posso mais, a gente faz uma coisa mais, quando não, menos. Mas aí, nessa questão de as pessoas falarem assim, ah, trabalhar tantos anos na fábrica, você pode não estar com não sei quanto salário. Porque às vezes, tem pessoas que preocupam tanto com isso, desgastam tanto no trabalho, na cidade, na rotina, dormem pouco, que quando se aposenta com muito dinheiro, Chico, aí já não vai ter saúde mais pra curtir, já a cabeça, às vezes, já não ajuda mais, tem só tanto, tanto nisso, que não aproveitou o momento. Eles pensam no futuro, mas esquecem que a vida é agora, né? Então, por isso que eu não trabalhei registrada, e assim, uma coisa que eu amo, trabalhar pra mim, é administrar o meu tempo, isso é muito custoso. é que eu levanto cedo, você escreve num papelzinho que você vai fazer? Não, eu tenho a minha rotina, mas eu levanto bem cedo, e faço todo o meu trabalho, pra mim tirar a soneca do dia, dormir de dia, fazer as coisas que eu quero, isso eu amo. A minha liberdade é tudo. quando não tem osco, não é dinheiro, a sorte minha é que ela fala assim, ah, não, não vamos sair de carro, não, porque daí carro gasta gasolina, vamos sair a cavalo. Aí você sai a cavalo. Vai sair a cavalo. Vocês já fizeram compra de cavalo ou não? Não. Ah, isso é sacaniano. Não, compra de cavalo não, mas tem a compra que eu quero, quando eu casei, e... Não, deixa eu contar a maior, quando nós casamos, fazer a compra. Isso não para de ter história, rapaz. Ou não, Chico, mas você sabe que nós fazíamos, ô Chico, é sério, depois não sei se você quiser colocar, não, eu vou botar tudo. Vai querer assistir. Vai tudo. Não sei se o povo vai ter tempo de assistir, não é? Claro, tem gente que assiste e quer mais ainda. Chico, quando eu casei, mais de hora. Chico, quando eu casei, aí, o que que sabe que a gente fazia compra? Eu ia com a calculadora, de verdade, com a calculadora no mercado. Não tinha celular ainda? Não, eu fui ter celular faz uns 5 anos para cá. Olha, Chico, de verdade, eu olhava o preço das coisas, eu calculava tudo no... E quando se perdia, eu colocava o preço do sabonete, tava quase terminando a casa, compra, bagunçava tudo, voltava lá do primeiro item e voltava. Para ver se o dinheiro dava, porque o dinheiro era curto mesmo, porque ele trabalhava, eu já fazia as minhas vendas. Mas por que você não chegava no caixa e se não desse, você tirava, trocava? Ah, mas você acha que já não aconteceu isso? Já aconteceu. Mas eu já gostava de levar certinho para não ter, de não acontecer isso no caixa, não ter esse trabalho. Você não queria passar vergonha, não? Às vezes sim, às vezes eu não queria passar vergonha. Aí meu pai tinha uma Kombi velha que não podia ir até o mercado, a gente ia fazer compra junto, vinha no ônibus, no Sartori, e aí o ônibus descia a compra, vinha na bagageira do ônibus, parava ali embaixo. Aí para subir o morro, um dia deu... Nossa, dois quilômetros subindo. Não, daqui a 600 metros. Ah, É, da pista até aqui, daqui em casa. Daí meu pai, não sei o que aconteceu esse dia, estragou a Kombi, não tinha do que trazer, eu trouxe a compra no carrinho de mão, para subir o morro, porque não tinha, estragou, a gente trouxe a compra, mas era dinheiro contado, mas já aconteceu de eu passar no caixa e não ter o dinheiro, tem que voltar o índio para trás. Sabe o que era a minha tática? Era passar o que era principal primeiro. É isso que eu ia falar. Eu ia olhando lá, daí o que dava voltava. você já ia falar, não, acho que isso não vou levar hoje. Porque, Chico, porque tem muita gente, que às vezes, é haver casa, daqui a pouco, recebe uma herança, aí é fácil, né? É. Vai começar do zero, sem ter nada, não é fácil, não. Vocês começaram do zero. Começando do zero, sem ter nada, entendeu? Ah, não tem história, lá da parede, da casa, que você chorava, você vai pôr a foto, era a casinha de meia água. Vocês contaram essa história? Não, acho que ainda não. Aí, era bloco, não tinha dinheiro para rebocar, a parede, quando chovia, eu me descia todinha a parede. Era uma meia água? Meia água. Aí, eu chorava, e o Lil vinha de serviço, e colocava plástico atrás, plástico preto. Qual era o serviço do Lil, nessa época? Eu trabalhava. Com o meu sogro, porque meu sogro pediu para ele, era a terra. você era a terra. Até que ele falou, ele falava assim para mim, meu sogro falava assim, Lil, você vai a terra, como é que está o lugar? Aí, meu sogro falava, ele falava que não, eu não quero ir, mas ele ia para agradar o pai dele, já era casado. Aí, chegava da roça do serviço, e ele amarrava o plástico, mas o vento era muito, e o plástico subia. Aí, a chuva vinha, molhava, aí eu ficava triste, chorava, me descia toda a parede. Aí, depois que ele, a gente trabalhou, foi guardando dinheiro, que a gente fez os outros dois cômodos, que não acontecia mais. Mas não tinha, eu casei, não tinha máquina de lavar, lavava roupa na mão, não tinha tanquinho. Daí, o meu primeiro tanquinho que eu comprei, você deu um porco para mim, um porco para eu vender, para enterrar o dinheiro para comprar o tanquinho. E detalhe, do cavalo que você deu de presente para mim, o neguinho, eu tive que vender para pôr o piso na casa, também. Vender o cavalo? A maior dor no coração? Sempre eu ajudava, porque a gente tinha, sempre a gente sabia que era para o nosso conforto. Aí eu vendi o cavalo com a sela, aceitei a proposta para pôr o piso na casa. Devia não ter aceitado, vender o meu cavalo. Mas eu vendi, e aí lavava a roupa na mão, depois que eu fui ter máquina, muitos anos depois, era só o tanquinho, e lavava a roupa na mão, mas assim, não foi fácil, mas eu gosto de lembrar, é muito aprendizado. Tem gente que não gosta de lembrar dos tempos difíceis. Eu gosto, você não faz assim para mim. E coisa também que eu não gosto de comprar é as coisas da prestação. Sim. Eu acho que é bom, porque daí você fica mais tranquilo na administração. Quando eu compro, o máximo que eu divido é cinco vezes, não passa disso. Quando é uma coisa que eu acho que vale a pena, mas se não vale a pena, não gosto. Porque você compra as coisas da prestação, enquanto você não paga, você não é dono. É. Não, imagina você comprar um sapato em dez vezes, no exemplo, né? Dez vezes ou doze vezes, tem pessoa que divide. Você acabou o sapato, você não tem problema de pagar. não é verdade? Não é? Você nunca pensei nisso. É, você dá uma tropeção, eu desfia o sapato, gastou o salto, como eu economizava o sapato, como eu era criança, né? E aí, dez vezes, você pagou doze. Tem gente que divide em doze vezes. Acabou o sapato, não pagou o dinheiro no cartão lá, não. Aí... O Lil está cansado já. O Lil está cansado, né? Não, eu não estou. Não, por mim, pode acabar o vídeo. O meu braço não cansa. Chico, me deu muita história para contar. É, não, vamos lá. Vamos lá, Chico. Então é o seguinte, vamos falar que nós já fizemos outros vídeos com vocês, né? Quem quiser conhecer o vídeo da pousada, a gente vai botar o link aqui no cartão e na descrição do vídeo. Aí vocês vão conhecer a pousada e o passeio que a gente faz. E aí você pode fazer aquela propaganda que você gosta tanto de fazer. Aquela! Valeu! Você fez no começo do vídeo? Porque tem... Ele lembra... Venha para o Refúgio Horse, Lilão. Você que está procurando passeio a cavala. Está procurando passeio a cavala, vem aqui na pousada Refúgio Horse. O telefone é 12-997-04-7272. Fala Arca, Denise Ferraz de Oliveira. Olha, eu garanto que o passeio é bom. Você vai se divertir muito. Isso. Conversa não falta, história também. Muito gostoso. E se der sorte, vai ter até almoço no meio do caminho. Como aconteceu ontem, né? Conheci as cachoeiras. Conheci a igrejinha, a ruína. Eu só fui num passeio. Tem vários, né? Tem vários passeios. É que deu a cachoeira, mas você viu? Quanta coisa tem, né? Tem, tem muita coisa. E ainda tem mais, né? Tem mais. Tem mais que não sei se vai dar tempo de ver dessa vez, mas... Mas vai ter uma próxima. Quem sabe nós voltamos aqui. Com certeza o Chico vai voltar. Quando a gente gosta, a gente volta. Vai. Gente, obrigado, viu? Tá sendo muito bom, por enquanto, ficar com vocês aqui. Obrigado por vocês terem convidado. Obrigado você também. Foi muito... Assim, pra nós foi muito gratificante, né? Da forma como aconteceu. Você tá aqui, conheceu a nossa família, né? É. Que você ficou surpreso. Conheceu, entrevistou todos. Quase praticamente todos, né? Muita gente, é. Acho que todos o Chico que você entrevistou. Não, tá faltando sua irmã Janaína ainda. Não, mas até agora foi todos. Como todos? Ah, todos que eu entrevistei são da sua família. É verdade, é verdade, é verdade. Liliane, Valdete, Tiflorip, 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 minha mãe, Geraldo Roque, Dinah, minha prima, o irmão dele, Roberto, minha sogra. É isso aí. Todos que você entrevistou foi da família. Aí vai ficar faltando a minha irmã Janaína. E o César? Tá tudo na fila ainda. Mas ele vai voltar pra fazer o vídeo da sua mãe. Eu volto. Se vocês convidarem, eu volto. Obrigado, gente. Eu volto sim, já tá feito o convite. Tá bom. Pode voltar quando tiver tempo. Tá jóia. Eu volto de novo. Tipo o que o Nesse falou, a gente faz, né? É. A gente estabelece as prioridades e arruma o tempo. Arruma. É quando você arrumar o seu tempo. Ah, escuta. Tem uma pessoa que prometeu que vai montar em pelo numa égua. Não sei se é hoje. É. Hoje você tá limpinha, né? Não, mas pode ser. Mas eu não sei se vai dar certo, né, Chico? Mas se não der certo, fica o registro do vídeo cacetado. Tem que colocar ali, ver se ela vai me obedecer hoje, né? Pode ser? Vou tentar. Não, você quer tentar hoje? Posso tentar. Vai tentar? Beleza. Se der certo, vai estar no vídeo. Se não, não, gente. Se não, você vai proibir de eu colocar. É, se não der certo, não tem como pôr, né, Chico? Se eu cair. Como que não tem? Não, gente. É aí que vai ser interessante. Então, tá bom. Eu vou fazer a sua vontade, tudo bem. Se der certo. Eu vou fazer e você tentar até dar certo, então. Vamos lá. Depois eu tenho que encender o fogão lenha lá. Isso. Vamos lá. Falou, gente. Falou, Chico. Pra fazer a capa do vídeo. Aí, ó, muito lindo, joia. E aí, ó, muito lindo. E aí, ó, muito lindo. E aí, ó, muito lindo.